Senhoras e senhores, muito boa tarde. Estamos retomando aqui a nossa 43ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, também com o quórum de quatro diretores aptos a deliberarem os itens remanescentes da pauta pela manhã, 18, 3, 19, 20 e 22. Senhor secretário-geral, solicito que retome a reunião e chame o próximo item da pauta. Boa tarde a todos. Próximo item da pauta, item 18, processo 48500-2695-2014-63. Recurso administrativo interposto pela Coppel Geração e Transmissão, Coppel GT, em face ao auto de infração número 20-2018, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE, que aplicou penalidade de multa após fiscalização do cumprimento do cronograma do empreendimento otorgado por meio do contrato de concessão número 10 de 2010. Diretora-relatora Elisa Bastos Silva, a pedido de sustentação. A Coppel Geração e Transmissão é concessionária do Serviço de Transmissão por intermédio do contrato de concessão número 10, de 6 de outubro de 2010, que tem por objeto a construção, manutenção e operação da linha de transmissão 500 KV Araraquara 2, Taubaté. As obras têm como objetivo permitir o escoamento da energia proveniente da interligação em corrente contínua das vizinas de Santo Antônio Giral, no Rio Madeira, com a região sudeste. Conforme o contrato de concessão, o prazo de execução da obra era de 24 meses, com data de entrega do empreendimento em 6 de outubro de 2012. Adicionalmente, em 9 de agosto de 2011, foi publicada a resolução 3028-2011, autorizando ampliação e reforços nas instalações de transmissão, com circuito duplo no trecho de 5,5 km da linha de transmissão, em 500 KV, na chegada até Taubaté, com base no ofício 98 de 2011, e na consolidação de obras de rede básica no período de 2011 e 2013. Conforme indicado no referido ofício, a implantação de reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da Coppel são importantes para evitar a descontinuidade de suprimento nas regiões sudeste e sul. A SFR realizou diversas fiscalizações com o objetivo de verificar o cronograma de implantação do referido empreendimento de outorga, a Coppel, constituído pela linha de transmissão já citada e dos demais equipamentos associados. No relatório de fiscalização 17 de 2017, foram apontadas cinco não conformidades apresentadas à distribuidora mediante o TN17, emitido em 19 de abril de 2017. A primeira fiscalização foi realizada no período de 5 a 9 de maio de 2014, na qual foram registradas quatro constatações e uma não conformidade constante do relatório de fiscalização 126, parte integrante do termo de notificação 106 emitido em 2014. Apesar do atraso na entrega da obra já ter sido evidenciada nessa fiscalização após a apresentação das contras-razões da Coppel e considerando que durante tal fiscalização ainda se encontravam pendentes questões fundiárias e o empreendimento não possuía licença de instalação, a SFR decidiu pelo arquivamento do TN106 de 2014 por meio do termo de arquivamento nº 3 de 2016. A SFR realizou nova fiscalização no empreendimento no período de 2 a 4 de agosto de 2016. Foram registradas três constatações e duas determinações constantes do relatório de fiscalização nº 62 de 2016, parte integrante do TN57 de 2016, emitido em 15 de agosto. Como conclusão dessa fiscalização, a SFR indicou atraso de 1.398 dias para a entrada em operação comercial do empreendimento e informou a concessionária da realização de fiscalização mais abrangente, dado que a data de entrada em operação do empreendimento ainda estava indefinida. A Coppel se manifestou acerca dessa fiscalização por meio de carta sem número em setembro de 2016. Em razão da necessidade de fiscalização mais abrangente, a SFR, por meio do TA 71, arquivou o termo de notificação 57. Desse modo, de 6 a 8 de novembro de 2017, a SFR realizou a última ação fiscalizadora no empreendimento, motivo do recurso hora apreciado. Na referida fiscalização, foram registradas três constatações e uma não conformidade, constância do relatório de fiscalização 57 de 2017, parte integrante do termo de notificação 56 de 2017. A não conformidade N1 refere-se ao não atendimento pela Coppel da data de 6 de agosto de 2012, fixada na primeira subcláusula da cláusula segunda do contrato de concessão número 10, para a entrada em operação comercial da linha de transmissão. A Coppel se manifestou ao termo número 56, por meio de cartas sem número, em dezembro de 2017. Em 17 de janeiro de 2018, a SFR encaminhou o ofício 13 para o ONS, solicitando análise e parecer quanto aos impactos no SIM decorrentes do atraso para a entrada em operação do empreendimento em tela, enfatizando sobre cargas em regime normal e em contingência, possibilidade de corte de carga, dificuldades para controle de tensão, restrição de despachos de usinas e outras informações julgadas necessárias. O ONS respondeu ao ofício 13, por meio da carta 56. Por não acolher as justificativas apresentadas pela Coppel ao referido termo de notificação, em junho de 2018, a SFR lavrou o alto de infração número 20 de 2018, com a aplicação da penalidade de multa do Grupo 3, no valor de R$ 577.056,77. A Coppel encaminhou recurso administrativo em face do alto de infração número 20, por meio de cartas sem número, protocolada nesta agência em 27 de julho de 2018. A SFR, em juízo de reconsideração, resolveu manter a penalidade de multa no valor de R$ 577.056,77 e encaminhou os autos do processo para avaliação final da diretoria colegiada. Na sessão de sorteio público número 36, realizada em 10 de setembro de 2018, o processo foi distribuído ao diretor Rodrigo Limpe Nascimento. Em 4 de outubro de 2018, foi realizada a reunião entre o relator e os representantes da Coppel. A Procuradoria Federal, junto ao Anel, manifestou-se no processo por meio do parecer 555, de dezembro de 2018, e em fevereiro de 2019, a Coppel, por meio de carta, contesta a análise da Procuradoria, defendendo os argumentos do recurso e pede nova avaliação da Procuradoria. Após a exoneração do diretor Rodrigo Limpe Nascimento, o processo foi a mim redistribuído na 11ª sessão de sorteio público ordinário, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo... A sustentação oral será feita pelo Sr. Yuri Otici, representante da Coppel, geração e transmissão. Olá, senhores diretores, secretário, procurador-geral, demais membros presentes. Bom dia a todos. Bem aqui, em defesa dos interesses da Coppel, GT, o processo de fiscalização... Deixa eu me compartilhar pela... Ok. Trata-se de um recurso administrativo contra o ato de infração 020-2019, lente de transmissão 500KV, SEA Aracuara II e SEA Taubaté. Termo de unificação foi lavrado em 2017, foi apresentado defesa prévia, um relatório, planilha cronológica, uma timeline para que não haja sobreposição de excluente de responsabilidades. Depois disso, foi lavrado o ato de infração 020-2018, aplicando-se uma multa no seu teto máximo de R$ 577 mil, cuja exposição de motivos reconhece que houve 893 dias de atraso no processo de licenciamento ambiental que não são imputáveis à recorrente. Depois foi apresentado o recurso administrativo face do ato de infração, que é objeto desse julgamento. Em 17 de setembro de 2018, foi iniciada a energização da linha de transmissão e todos os procedimentos do INS para a emissão do PLD para a entrada e a comissão 19 de setembro de 2018. As cláusulas 3.14 e 3.16 do Estado de Lidão, ele trazem a questão da excludente de responsabilidade, dizendo claramente que o descobrimento dos marcos intermediários no cronograma de construção, motivados por ocorrência no processo de licenciamento ambiental, não imputáveis à transmissora, desde que o justificado e aceito pela fiscalização do ANEL, poderá ocasionar a revisão dos prazos do cronograma. Depois, ali embaixo, destaco decorrentes de embargos administrativos ou judiciais, quanto ao uso da faixa de distribuição da linha de transmissão, que comprometa os prazos da execução. Esse ponto é extremamente importante, que vamos ver mais à frente, onde isso se aplica. O ato de infração 020 considerou-se ser a relação entre o concessionário e a cetese regida pelos prazos do Decreto Estadual de São Paulo 47.400. Premista esta válida quanto à relação jurídica entre o órgão ambiental e terceiros. Todavia, a relação que se tem hoje entre a concessionária e a ANEL está delimitada aos prazos previstos do contrato de concessão assinado entre as partes, onde há um cronograma de obras a ser executado, cujo tempo para a execução das obras e os marcos intermediários são definidos unilateralmente pelo poder concedente. Então, a atenção de contrato de adesão. A ANEL deve considerar somente os prazos previstos, então, nesse cronograma definido no contrato de concessão para, aliás, analisar as excludentes de responsabilidade. Isso não foi feito. Houve falha no planejamento. Segundo os prazos do Decreto Estadual 47, poderia demorar até um ano e oito meses para a emissão da LI. Esse prazo, inclusive, foi superado, né, em 1893 dias, reconhecido já por essa agência. Restaria a concessionária o exigo prazo de quatro meses para concluir todos os estudos e iniciar e concluir as obras, o que é, manifestamente, inexequível. Houve falha, então, no planejamento sobre o prazo para a conclusão das obras. Essa concepção equivocada é a responsabilidade exclusiva do poder concedente, né, e merece o destaque dos acordos 29 e 993 do TCU, que apontam graves falhas no planejamento e atrasem 83% de todas as linhas de transmissão licitadas à época. Então, por conta disso, acatando as determinações do TCU, para os editais de leão seguintes, houve aumento significativo nos prazos de execução de obras de transmissão, como, por exemplo, o edital de leão 05, 2016, que se seguiram, que prevê de cinco a seis anos para a construção de obras desse porte. A fim de demonstrar e comprovar os fatos que ensejaram demora no início das obras, a linha de transmissão apresentou um minucioso relator técnico quanto da defesa prévia. O contrato de concessão definiu o prazo de 60 dias para o órgão ambiental emitir o termo de referência, mas este demorou 220 dias totais. Isso não foi considerado na fiscalização. Depois, as diversas prefeituras municipais de Campinas, Araras, Limeira e Taupaté se opuseram quanto à passagem da linha de transmissão. A linha atravessa dois assentamentos do INCRA, uma região de Mata Atlântica, a área, então, sobre o processo de tombamento histórico, artístico, de São Paulo, Conselho de Defesa do Patrimônio, histórico também, 11 unidades de conservação dos 47 Soares de Proteção Ambiental, APAS, distribuídos ao longo de 23 dos 28 municípios atingidos, ou seja, uma área extremamente complicada para o licençamento ambiental. A SFES sustenta que o prazo para a missão da LP é 365 dias, conforme o decreto estadual, mas o contrato de concessão é 60 dias. Então, exigir um prazo diferente é violar o próprio contrato de concessão. Após a análise do IARIMA, então apresentados com os pareceres favoráveis pela FINAI, IFAM e Fundação Cultural Palmares, a audiência pública, a CETES encaminhou a informação técnica, resultando em informações adicionais para a missão da LP, ou tira um termo de diferença, ou seja, mais estudante de responsabilidade. Foi exigido que demonstrasse o atendimento à Instrução Normativa 05-2011 do IBAMA, publicada em 25 de 4 de 2011, posteriormente ao início do processo de licenciamento, ou seja, um fato da administração, uma norma que surge no curso decorrente do Código Florestal. A edição de norma regulamentar à época em que o processo ambiental estava maduro para a lição de licença, caracteriza claramente como fato da administração, desejando aí 44 dias, o que não foi considerado. Depois, o prazo previsto no contato de concessão, entre a LP e o protocolo, é de 30 dias. Como a LP foi emitida 24-8, e o protocolo de solução da LIA ocorreu em 1 de 4, 2013, o prazo foi de 220 dias. O excessivo rigor adotado pelo órgão ambiental contra o terror das condicionantes atrasou em 190 dias a objeção da LIA. O período total para a emissão de todas as licenças de instalação para o empreendimento foi de 1.225 dias. E, custando o prazo de 60 dias, houve um atraso em 1.165 dias, o que não coaduna com os 893 dias já reconhecidos. As solicitações de prorrogação do prazo da CETEVS foram impactadas pela morosidade do processo de obtenção das autorizações de outros órgãos públicos para a instrução de servidão, INCRA, REPAS, SPU, IBAMA, IFAM, entre outros, em detrimento de exigências realizadas pelo órgão ambiental, o qual passou a exigir da concessionária a necessidade de comprovar acordo amigável com os proprietários de terra ou a judicialização de 100% das propriedades a serem instruídas e servidões para a passagem da LT, ou seja, algo novo que não é comum o órgão ambiental exigir para a emissão da licença, o ajuizamento de todas as ações ou acordo amigável. É claro, sem a licença, fica até complicado para você conseguir a dupla e você conseguir realmente um acordo amigável. Então, praticamente, todas as propriedades foram judicializadas por conta dessa imposição para obtenção, para solicitar ele. Com isso, o impasse para obtenção somente foi superado em 7 de outubro de 2015, quando a recorrente, o DENIT, a SPU, primário termo de compromisso contra anuência para a passagem de LT naquela área pública, requisito indispensável para a emissão da LI. Em suma, os atrasos foram os seguintes, está aí listado os atrasos e merece também destaque a necessidade de anuência de supressão de vegetação a SV na Mata Atlântica do Ibama, uma vez que seu processo administrativo junto àquela autarquia foi confuso e demorado, porquanto a empresa tinha que peticionar no órgão estadual para que ele enviasse a petição para o órgão federal e voltasse e seguisse todo esse trâmite burocrático. Isso acabou trazendo um grande impacto ambiental de prazo. Além disso, as comunicações do Ibama eram feitas através da CETEPS, conforme dito. As complicações foram todas devidamente apresentadas e comprovadas à ANEL. E a duração, então, foi de 1.335 dias até a emissão da última anuência. Dessa forma, requerce o reconhecimento de 1.165 dias como excludente de responsabilidade para a emissão da LI. E nos processos fundiários, destaco, houveram diversas revogações da emissão na posse já deferida, por conta desses quase 5 anos que demoraram para a emissão da LI. Ou seja, pela demora, o judiciário entendeu que não havia mais interesse, urgência na liminar. Todas elas foram caçadas, as emissões já deferidas, tiveram que ser restauradas por meio do Tribunal de São Paulo, um dos mais demorados do Brasil, dado a quantidade de habitantes naquele estado. Então, isso realmente... A empresa ficou impedida. Uma situação totalmente atípica de demora, que a gente pode dizer claramente que isso é embargo judicial. Ou seja, uma empresa que tem 3 bilhões de receita e uma RAP de 30 milhões, por que ela não teria direito à emissão na posse com base em laudo pericial preliminar. Essas liminares, muitas delas foram caçadas, o que causou mais atraso de 477 dias. Isso não foi reconhecido pela fiscalização e a fiscalização deveria, sim, considerar esse atraso para o cálculo da penalidade. Então, o atraso total são 2.348 dias. Para concluir, sobre a dosimetria da pena, a doutrina de jurisprudência pacífica, norma sancionatória administrativa, não retroagirá, como todas as outras, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, a resolução 846 de 2019, ela se aplica a todos os processos punitivos anteriores a ela, para beneficiar o réu. Destaco aqui o artigo 21, parágrafo 3º, no caso de agente de transmissão, que não esteja em operação, a base de cálculo será a receita anual permitida rápida e vigente na data da lavatura do AI. O voto, com todo respeito, afirma que foi considerado a rápida transmissora com base para a dosimetria da pena, o que é um equívoco, está equivocado, está errado. Se vocês olharem o alto de infração, os senhores diretores vão ver que foi considerado a receita da Coppel de 3 bilhões de reais, com suas reincidências na dosimetria da pena, de outros contratos de concessão, e a rápida transmissora foi utilizada meramente a título de imitação até 2%, ou seja, limitar na penalidade máxima, o que é um equívoco, porque se nós considerarmos a base como a RAP sem reincidência, essa penalidade chegaria a 1,5%, talvez até menos. A penalidade máxima não seria aplicada nesse caso porque houve reconhecimento de estudante de responsabilidade, ou seja, o atraso não foi totalmente imputado à empresa e ela não tinha reincidência. Essa reincidência é de outros contratos de concessões, conforme a resolução 846 não se aplica. O alto de infração 20 de 2018 é do ano de 2018, obviamente, e a ALT entrou em operação em julho de 2019. Logo, a base de cálculo deveria ser a RAP e não o faturamento da Coppel GT. Por todo exposto, a Coppel geração de transmissão S.A. requer a vossas senhorias que dê provimento ao recurso administrativo para anular a muita aplicada, ou seja, a mesma reduzida, considerando como base de cálculo a RAP da transmissora. Muito obrigado. Sustentação? Procuradoria? Bom, senhores diretores da Procuradoria, analisou esse caso como já consignado no relatório da diretora relatora, por meio do parecer 555 de 2018. Parecia um pouco extenso, mas eu vou me ater exclusivamente aos pontos que foram suscitados aqui na sustentação oral. Em relação a essa suposta falha de planejamento em estabelecer um prazo inexequível para a conclusão das obras, o que é mistério observar é que esse prazo já constava da minuta de contrato de concessão que foi levada, que integrava o edital que foi lançado para esse empreendimento. Então, houve uma aceitação do agente em relação àquele prazo que foi estabelecido no edital. Então, se era inexequível, caberia ao licitante ou impugnar o edital ou não participar da licitação. Uma vez que ele participa da licitação e uma das condições é aceitar o que está disposto no edital, presume-se que o agente considerava esse prazo exequível, tanto que participou e ofertou lances. Então, por isso que a procuradoria entende que não se pode imputar exclusivamente ao planejamento a inexequibilidade desse prazo para a implantação das obras. em relação ao atraso do licenciamento ambiental, o que a procuradoria destacou é que não cabe a ANEL ficar sendo censora dos órgãos ambientais quanto às exigências que são feitas naqueles processos. Então, se há exigências, presume-se que o órgão competente está fazendo as exigências que são cabíveis. Então, não tem como a ANEL avaliar se aquela, se determinada condicionante que foi imposta pelo órgão ambiental é ou não cabível. Então, e esse é um risco que está pelo edital também imputado ao transmissor. Então, cabe a ele fazer essa gestão e, eventualmente, se houver alguma ilegalidade dentro do processo de licenciamento ambiental, ele vai ter que acionar até judicialmente esse órgão ambiental para que o dano que foi causado seja reparado. Em relação aos embargos judiciais, é sabido quando tem uma licitação para implantação de uma linha de transmissão, é necessária a passagem dessa linha por propriedade particular. E a necessidade de judicialização muitas vezes se faz necessária. O ajuizamento de ações judiciais se faz necessária porque muitas vezes você não consegue fazer um acordo para a passagem daquela linha. Então, o Estado utiliza o seu poder de império e aí há uma emissão de duplo que possibilita que seja feita a emissão de posse naquela propriedade. Então, já é um dado do processo que há necessidade de intervenção na propriedade privada e que isso pode demandar a necessidade de ajuizamento de ações judiciais. Então, a gente não pode considerar isso como um fato imprevisível ou que não esteja já na matriz de risco do agente de transmissão. Quanto ao último ponto que foi levantado da retroatividade benigna, a procuradoria já se manifestou aqui, inclusive há um parecer da própria AGU que não reconhece essa retroatividade benigna no âmbito do processo administrativo sancionador. Então, nós já temos até aparecendo entendimento consolidado que se aplica a norma vigente à data do fato. E aqui a gente está tratando de uma autoinfração, na verdade, uma fiscalização que é bastante anterior à resolução 8.4.5. Então, por isso que se aplica integralmente à resolução 6.3 e foi seguido literalmente o que a resolução segundo a interpretação que é feita da resolução 8.3 em relação à dosimetria e base de cálculo da multa. O que a procuradoria já afirmou é, nesses contratos de transmissão, a base de cálculo da sanção pecuniária é o faturamento. Agora, o que existe é um limite no contrato de concessão que aquela sanção não pode ultrapassar 2% do valor da RAP. Então, se calcula a penalidade sobre o faturamento, mas quando vai o resultado desse cálculo não pode ultrapassar os 2% do valor da RAP. Então, uma coisa é o limite, que é o 2% do valor da RAP, e outra coisa é a base de cálculo. A base de cálculo é o faturamento. Então, são todas as receitas da transmissora. Então, sendo assim, a procuradoria, entendo que já enderecei todas as questões que foram colocadas na sustentação oral, reitero os termos da conclusão do parecer 555-2018, opinando pelo conhecimento do recurso e por seu não provimento. Agradeço ao Eduardo Ramalho pela brilhante explicação do parecer da procuradoria, o qual segui na íntegra, considerando que o processo já estava em bloco desde quinta-feira da semana passada, portanto, disponível para todos os interessados, eu vou pedir licença para passar para o dispositivo, dado que na sustentação oral realizada pelo senhor Iuri, nenhum fato novo foi nos trazido. Diante do exposto do que consta dos autos do processo 48.500-026-95-2004, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Copel-GT em face do auto de infração número 20 de 2018, lavrado pela SFE, e no mérito negar-lhe provimento, mantendo a multa aplicada pela SFE de R$ 577.056,77, é o voto. Em discussão? Senhores diretores, boa tarde. Apenas para também me alinhar aqui ao voto da diretora relatora, o qual já antecipa a minha concordância, também destacar os brilhantes comentários feitos pelo doutor Eduardo Estevam e dizer que discordo integralmente das argumentações do doutor representante da recorrente. Ora, nós não estamos a falar de contrato de adesão, é um contrato de concessão fruto de um edital, um edital público, onde a empresa não foi compelida, obrigada a participar do certame. Então, ela era de amplo conhecimento das condições lá postas. E, com relação ao que foi falado do licenciamento, também, a SFE evoluiu muito na avaliação da diligência das empresas na obtenção dos licenciamentos, ou seja, situações que saem da aléia ordinária são muito bem capturadas pela área de fiscalização da agência, o que não se verifica no caso concreto. não pode a ANEL excluir integralmente o risco que as empresas são naturalmente expostas na obtenção desses diplomas legais. E, por fim, com relação à retroatividade benigma assim colocada, nós vimos ainda há pouco no julgamento de um voto que eu trouxe com relação à guilhotina regulatória, o tempus regit actum, ou seja, os atos jurídicos e processuais regem-se pelas leis ou atos administrativos vigentes à época da ocorrência dos fatos. Ou seja, as infrações que foram captuladas pela área de fiscalização, elas ocorreram à época, muito antes da resolução normativa 846 que sucedeu à 63. Então, por essa razão, eu endosso, acompanho integralmente o voto trazido pela diretora Elisa. Em votação? Eu voto com a relatora. Doutor Sandoval? Eu também acompanho o voto da diretora Elisa. Eu também acompanho o voto da doutora Elisa. E a diretoria, por unanimidade, decidiu por conhecer do recurso administrativo... Só um pouquinho, senhores. A diretoria, por unanimidade, decidiu por conhecer o recurso administrativo interposto pela Copel Geração e Transmissão Copel GT em face do Auto de Infração nº 20 de 2018, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade SFE e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a multa aplicada pela SFE de R$ 577.056,77. Próximo item. Item 3, processo 48500-5102-2012-59. Resultado da consulta pública nº 43-2019, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de revisão do padrão de qualidade do serviço de geração de energia elétrica prestado por concessionários de usinas hidrelétricas alcançadas pela Lei nº 12.783-2013. Diretor relator, Sandoval de Aroujo Feitosa Neto e a sustentação oral. Obrigado, senhor secretário-geral. A Lei nº 12.783-2013 estabeleceu que a prorrogação das concessões de geração de energia elétrica ou sua licitação dependerá da aceitação expressa pelas concessionárias de três condições, dentre elas, a submissão aos padrões de qualidade do serviço fixados pela ANEEL. Em 14 de setembro de 2012, foi publicado o decreto 7.805, que regulamentou a alocação de cotas de garantia física e de potência às usinas hidrelétricas enquadradas na MP 579, as concessionárias de distribuição. Em 12 de dezembro de 12, em dezembro de 12, foram assinados os termos aditivos para prorrogar os prazos dos contratos de concessão das hidrelétricas, cujas concessionárias aceitaram as condições estabelecidas na MP 579. Em 25 de março de 2013, foi publicada a resolução normativa 541, que estabelece as disposições relativas ao padrão de qualidade do serviço de geração de energia elétrica prestado por concessionária de usinas hidrelétricas alcançadas pela Lei 12.783, de 2013 e pelo Decreto 7.805, de 12. Em 18 de agosto de 15, foi emitida a medida provisória 688, posteriormente convertida na Lei 13.203, que instituiu a bonificação pelo autorga, que, dentre outras disposições, alterou a Lei 12.783, de 2013. Em 25 de novembro de 15, foi realizado o leilão 12 de 15 e em 27 de setembro de 17, o leilão 1 de 17, ambos para a contratação de concessões de usinas hidrelétricas em regimes de alocação de cotas de garantia física de energia e potência, nos termos da Lei 12.783, de 2013, alterada posteriormente pela Lei 13.203, de 15. A portaria MME 178, de 17, definiu os valores revisados de garantia física de energia das usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente no Sistema Interligado Nacional, incluindo as usinas em regime de cotas, com validade a partir de 1º de janeiro de 2018. A Resolução Normativa 818, de 2018, alterou os artigos 3º, 5º e 6º da Resolução Normativa 541, de 2013, além de aprovar os submódulos 12.1 e 12.4 do PRORET, que regulamenta a revisão da receita anual da geração RAG das usinas hidrelétricas enquadradas no regime de cotas de garantia física e potência da Lei 12.783, de 2013. A deliberação do respectivo processo foi determinada pela diretoria da ANEL que a SRG estudasse os parâmetros de referência referentes ao ajuste de indisponibilidade e apresentasse propostas de aprimoramento. Em 23 de outubro de 2019, foi emitida a nota técnica 105, propondo abertura de consulta pública para acolher subsídios para emissão de normativo que disciplina o padrão de qualidade do serviço de geração de energia elétrica. prestado por concessionárias de usinas hidrelétricas alcançadas pela Lei 12.783, de 2013. A 37ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2019 decidiu-se pela instauração da consulta pública 43, de 2019, com período de contribuições entre 19 de dezembro, de 19 a 17 de fevereiro de 20. Em 23 de março de 20, em razão da exoneração do diretor Rodrigo Limpe, que assumiu o cargo de secretário de energia elétrica, este processo foi a mim distribuído. 2 de junho de 20, a SRG, por meio da nota técnica 54, apresentou avaliação das contribuições recebidas no âmbito da referida consulta pública, bem como proposta final de resolução normativa 541 de 13. Em 8 de julho de 20, recebi os representantes das empresas Eletrobras, Furnas e Chef em reunião. Considerando os argumentos de cúnio jurídico apresentados na citada reunião, Minha Assessoria consultou em 9 de julho de 20, por meio do memorando 250 à Procuradoria Federal, que em resposta emitiu o parecer 226, o qual fora aprovado pelos despachos 441 e 442, ambos de 24 de julho de 2020. Em 17 de julho de 2020, incluí o processo na pauta da 26ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Entretanto, retirei o processo da pauta para analisar manifestações complementares que, conforme me foram informados, seriam enviadas pela Eletrobras e Furnas. Em 29 de julho de 20, a Eletrobras, por meio da carta 1638, apresentou manifestação jurídica acerca das notas técnicas e pareceres juntados ao processo. Em 31 de julho de 20, Furnas, por meio da carta sem número, apresentou manifestação ao parecer 226, lavrado pela Procuradoria Federal. Em 19 de agosto de 20, Furnas, por meio da carta sem número, juntou memoriais ao processo. Em 12 de novembro de 20, incluí o processo na pauta da 47ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 19 de 20. O caso é hoje. Em 16 de novembro de 2020, ontem, a Eletrobras, por meio da carta 2241, informou que realizar a consulta ao Ministério de Minas e Energia relacionada às arguições apontadas no processo da consulta pública 43 e solicitou que a decisão final quanto à conclusão da referida CP fosse proferida somente após resposta do MME quanto ao questionamento submetido, pois no entendimento da Eletrobras o assunto em discussão que fora submetido em audiência pública debatido durante todo esse tempo não seria competência da Agência Nacional de Energia Elétrica. Ou seja, a consulta da Eletrobras ao Ministério reside no ponto em que a matéria não seria competência desta agência reguladora. Senhores diretores, é o que temos a relatar. Há duas sustentações orais. A primeira será feita pelo senhor José Alves de Melo Franco, representante de Furnas Centrais Elétricas. Cumprimentando a diretoria da ANEL por essa oportunidade de falar nessa reunião pública sobre um tema bastante delicado e com um impacto muito grande para os geradores cotistas. Nós que renovamos nosso contrato com a sessão baseado em regras claras que foram colocadas naquela época, inclusive regras essas aprovadas em nota técnica quando dá assinatura em nota técnica da ANEL e depois transformadas em resolução. O que está se propondo agora é uma quebra dessa regulamentação, inclusive entendo com um choque de competência com o Ministério. Relembro, senhores, que o que prevê o contrato de concessão é que os indicadores TFP que compõem o indicador AJI que faz parte da fórmula do cálculo da receita dos geradores ele é definido nas revisões tarifárias. Temos aí farta contribuição com pareceres jurídicos mostrando como se encaminhou toda essa questão. O fato é que isso foi calculado na última revisão tarifária em 2018 e a próxima é 2023 conforme prevê a regra estabelecida na lei e nos decretos. O Ministério de Minas e V inclusive tem consulta pública aberta sobre esse tema para subsidiar a metodologia que vai ser aplicada nessa revisão garantia garantia física em 2023. Não cabe a anel agora de forma extemporânea e vir tratar de um tema que afeta o direito adquirido nos contratos de concessão sem que aditivos sejam submetidos porque não se pode ter uma mudança unilateral. Aliás, a mudança unilateral proposta para um regulador é o que traz mais insegurança aos investidores e afasta os investidores do país. Portanto, senhores, esse tema tão delicado, tão importante, não pode ser tratado da forma que foi. Inclusive, com a avaliação sobre a usina de Furnas, no período que a usina de Furnas encontrava em manutenção para modernização, utilizando indicadores de TFP de Furnas, quando Furnas estava em pleno processo de modernização e chegando a indicadores que não representam o desempenho da usina, como pode ser visto claramente nos dados anterior à modernização e posterior à modernização. Então, inclusive, usando dados incorretos para tomada de decisões e conclusões que não representam a realidade operacional do sistema. Por isso, senhores, nesse momento aqui, só nos resta solicitar aos diretores que, dado esse conflito de competência, já que a competência para rever esses indicadores e o novo cálculo da garantia física do Ministério, que reflitam melhor e mais profundamente sobre essa questão e retiram esse processo de pauta para uma avaliação mais segura, correta, trazendo tranquilidade ao setor que investe tanto nesse país, que vem crescendo, que vem cumprindo as suas obrigações, que vem melhorando o seu desempenho e que vem constituindo aí numa fortaleza da recuperação econômica do Brasil. No momento de pandemia, onde todos os investimentos têm sido alterados, o setor elétrico tem mantido seus investimentos, como a gente vai ver no próximo meio-não de transmissão. Mas isso requer confiança e confiança que tem que se conquistar todos os dias. Solicitamos a essa diretoria, portanto, que retire de pauta essa decisão e a pós-teg para aprofundamento dessas questões que têm sido levantadas. Dando ênfase na competência do Ministério de Minas e Energia. Nos parece que temos aí um claro conflito de interesse e competência entre os órgãos da agência e o Ministério de Minas e Energia. não nos parece adequado que, nesse momento em que temos que atrair mais capital, a gente dá tranquilidade aos investidores e a gente continue aí com uma metodologia que está em audiência pública, teve audiência pública aqui na Anel e está em consulta pública do Ministério sobre o tema ou o mesmo tema. Então, acho que merece uma compatibilidade entre a competência do Ministério e a competência da agência para que não termos uma sinalização de uma insegurança jurídica no sistema brasileiro. Portanto, finalmente, peço que retire esse processo de pauta. Muito obrigado, era o que eu tinha para trazer hoje. A segunda sustentação oral será feita pela senhora Vládia Viana Regis, representante das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Eletrobras. Senhores diretores, demais participantes dessa reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, agradeço a oportunidade de apresentar as contribuições da Eletrobras à consulta pública do 4D3 de 2019 através dessa sustentação oral. O objeto dessa consulta pública é a revisão do padrão de qualidade dos serviços de geração de energia prestados por usinos cotistas. A nota técnica de abertura propõe que, ao invés da aplicação dos valores de referência de TFP indicados pela portaria 178 de 2017 do Ministério do Ministério do Ministério de Engenharia, editada por ocasião do processo de revisão de garantia de risco ordinária dos assinamentos, seja aplicado o anexo 1 do contrato, que contém os valores de TFP vigentes no momento da assinatura desses assinamentos. A nota técnica de encerramento e demais documentos da consulta pública propugna para a defesa dessa posição que a proposta da consulta pública tem como finalidade o aumento da qualidade da prestação de serviço. Em segundo lugar, que a época da assinatura do contrato não havia previsão de alteração desses valores de referência. Em terceiro lugar, que sempre houve a intenção de que fossem aplicados em qualquer hipótese os índices mais rígidos. Em quarto, que a ANEL é competente para dispor sobre os valores de referência de qualidade de prestação de serviço. A respeito da ideia de que a proposta da consulta pública 43 traria um aumento de qualidade de prestação de serviço. É isso que efetivamente acontecerá? Não nos parece. Trazemos aqui esse quadro cinza extraído da própria documentação da consulta pública da onde se verifica que em alguns casos de fato haveria um aumento dos valores de referência de prestação de serviço. Em outros haveria o contrário uma redução dos valores de referência de disponibilidade. É o que acontece por exemplo com a usina Luiz Gonzaga. Trazemos aqui o gráfico representativo. Essa usina teve com a portaria 178 de 2017 uma elevação significativa da disponibilidade de referência. Aplicando-se a proposta da CPRA 43 com ela haveria um efeito inverso de redução da disponibilidade de referência. Por outro lado é importante dizer que mesmo nos casos em que houve redução da disponibilidade de referência as usinas vêm performando acima da qualidade de prestação de serviço determinada pela portaria 178 do Ministério. É o caso da OHE Furnos e de Paulo Afonso que vêm performando acima inclusive dos valores de referência do Anete Sul. Ou seja caso introduzida a norma já haveria essa qualidade de serviço adequada. Então o que se verifica é que o sinal regulatório para a qualidade de prestação do serviço já foi dado e vem sendo atendido por as usinas e que a proposta de fato não traria um aumento de qualidade de prestação porque em muitos casos teria o efeito inverso. A documentação adusa ainda que não havia expectativa de que houvesse alteração dos índices de disponibilidade mas o que previa o contrato o contrato previa exatamente que houvesse essa alteração em que caso ocorresse quando ocorresse fossem considerados os novos valores de referência de TFP o que previa a regulamentação ou o que previa a regulamentação o artigo 21 parágrafo 5º do decreto 255 prevê exatamente que haja revisão ordinária de garantia física a cada cinco anos ou seja há uma previsibilidade de revisão de garantia física e portanto de alteração dos valores de TFP que são modificados nesse contexto de revisão de garantia física o que previa a nota técnica 82 de 2012 da SRG que foi utilizada ou produzida no processo de edição da resolução 540 de modificação a nota técnica previa igualmente que caso os valores de TFP fossem alterados seriam eles aplicados para referência do padrão de qualidade de prestação de serviço e o voto do relator por sua vez também no processo da edição da resolução 541 previa igualmente que caso os valores de TFP fossem multiplicados em revisão de garantia física passariam a servir como referência e é importante pontuar a existência da nota técnica 68 de 2012 também da SRG produzida na época de assinatura dos aditivos e da discussão da edição da resolução 541 essa nota técnica já verificava que algumas usinas o caso por exemplo de formas do complexo de Paulo Afonso naquela época já tinham uma disponibilidade de referência verificada inferior aos valores de referência e propõe inclusive a alteração de garantia física e que fosse adotado para tanto para o cálculo do TFP de referência a serem indicados nesse processo que fosse utilizada a disponibilidade verificada como de fato fez o ministério o que é agora criticado na documentação da consulta pública os documentos colocam ainda que se previa que fossem sempre aplicados valores mais rígidos de referência o que também não nos parece adequado uma vez que a cláusula do contrato que trata do tema não faz nenhum tipo de ressalva não coloca por exemplo que somente seriam aplicados os novos valores de TFP caso fossem mais rígidos a resolução 541 tampouco faz esse tipo de ressalva e a portaria 178 de 2017 do ministério também ao definir novos valores de TFP não faz nenhuma ressalva quanto a sua aplicabilidade aos usinos cotistas lembrando aqui que o ministério de Minas e Energia é signatário desses contratos desses aditivos a contratos de concessão conhecendo portanto seu conteúdo e também é a entidade responsável pela edição da política de geração de energia e regime de portas por fim sobre a competência da ANEL para definir os parâmetros de qualidade de prestação do serviço não se discute essa competência ela é definida pela lei de 1783 o que se questiona é qual é o limite para o exercício da competência considerando os termos já determinados pelo contrato como a cláusula do contrato determina que o critério de qualidade de serviço seja o TFP é o TFP que deve ser utilizado sob pena de alteração do contrato devendo portanto ser aplicado como determina o contrato sempre o valor que vier a ser alterado em revisão de garantia física não cabendo ao regulador fazer uma escolha entre aquele vigente no momento da assinatura do contrato e o que passa a viger com as alterações propostas pelo ministério lembrando inclusive que existe em curso um novo processo de alteração de garantia física através da consulta pública número 82 do ministério de Minas e Energia a qual inclusive adota o conceito proposto atualmente pela ANEL de que não se utilizem valores verificados de referência quando eles forem inferiores aos valores determinados em portaria do MME e coloca ainda inclusive um indicativo de maior rigor dos novos índices que vierem a ser determinados então por tudo que foi aqui colocado se entende que aplicar a proposta dessa consulta pública seria uma alteração unilateral no contrato gerando inclusive direito a reequilíbrio pelos concessionários afetados o que foi inclusive também colocado em parecer jurídico de especialista apresentado pela letra de abraz nesse processo por todo exposto então se entende pertinente que seja mantida a redação atual do parágrafo primeiro do artigo em oposição à proposta contida no conflito muito obrigada Procuradoria Bom, senhores diretores o tema é complexo mas a Procuradoria analisou por meio do parecer 226 de 2020 acho que a discussão já está bem delimitada o que nós temos aqui basicamente é uma situação em que o contrato originalmente previa que o padrão de qualidade dessas geradoras estaria atrelado aos indicadores TFP que são utilizados no cargo da garantia física e de forma assim talvez não prevista esses indicadores que num primeiro momento para algumas usinas eram em determinado patamar com a alteração dos critérios para definição da garantia física eles passaram a ser elevados então as taxas de indisponibilidade elas foram elevadas consequentemente reduziu a garantia física no cálculo do ministério só que como um efeito rebote considerando que essas eram as taxas utilizadas para definição do padrão de qualidade acabou que aquelas usinas que tinham uma taxa de disponibilidade mais branda mais reduzida ela teve um afrouxamento da meta porque a partir do momento que você aumenta a taxa de indisponibilidade você e esse é o parâmetro você definiu o padrão de qualidade acaba que a meta da indisponibilidade é mais larga e sendo mais larga obviamente fica mais fácil atingir a meta de qualidade e até o agente passa a fazer direito a um a um bônus de performance e aí a discussão que se colocou é se era adequado premiar esse agente que teve a redução de garantia física não por uma melhoria do serviço mas sim por um afrouxamento da meta e a pergunta que foi colocada para procuradorias na verdade foram duas perguntas a primeira foi considerando que tem uma aqui a gente identificou que há um talvez algo que está contraproducente está contra intuitivo premiar aqueles que apresentam historicamente uma taxa de disponibilidade mais elevada por isso que a garantia física foi reduzida se a gente se a ANEL deveria continuar adotando o mesmo critério tendo em vista que esse critério que estava disposto na cláusula oitava lá do contrato de concessão ou se a ANEL teria a liberdade por ser competente e aqui não foi nem discutida a competência da ANEL para definir o plano de qualidade para definir um outro parâmetro que não aquele do TFP que é utilizado lá no cálculo da garantia física e a procuradoria ao responder essa primeira pergunta ela entendeu que essa cláusula oitava do contrato de concessão ela não tem uma natureza de cláusula econômica do contrato ela tem uma natureza de cláusula regulamentar e sendo uma cláusula regulamentar ela não compõe a condição econômica financeira do contrato então ela poderia ser alterada pela ANEL se assim a ANEL entendesse que por uma questão de oportunidade conveniência claro havendo discricionalidade técnica que impõe que haja uma motivação que essa regra fosse alterada e o entendimento da procuradoria é que era possível aí diante disso veio uma segunda pergunta considerando que haverá essa mudança eu posso já implementá-la a partir do momento da deliberação ou eu tenho que aguardar um momento futuro tendo em vista que a indispolibilidade ela sempre quando vamos calcular aqui os padrões de qualidade eu estou utilizando dados passados então se eu altero hoje eu estou utilizando parâmetros retroativos do ano de 2020 e quizá até do ano de 2019 e o que a procuradoria entendeu foi que os fatos que são utilizados para apuração desse padrão de qualidade eles têm que ser posteriores à alteração da norma então por isso que o entendimento é que se for alterada essa regra ela só vai poder ser utilizada para o reajuste do ciclo 2021 e 2022 então para sintetizar tudo isso que eu coloquei aqui eu vou eu vou me permitir ler os dois a resposta aos dois quesitos que estão constituídos no parecer 442 de 2020 que foi o que aprovou o parecer 226 de 2020 primeira pergunta pode-se concluir que a proposta apresentada pela ANEL desrespeitaria o disposto na cláusula oitava dos contratos de concessão resposta a proposta não viola o contrato de concessão uma vez que a ANEL possui competência legal para fixar os padrões de qualidade das concessões de geração de energia elétrica artigo 1º para 1º inciso 3º da lei 12783 de 2013 cuja cláusula possui natureza regulamentar e não afeta a equação econômica financeira do contrato quesito 2 item B caso a deliberação da revisão da resolução normativa 541 de 2013 ocorra antes do próximo reajuste tarifário sua aplicação poderia ser efetuada imediatamente resposta a alteração da regra deve ser aplicada para o reajuste do ciclo 2021-2022 uma vez que o reajuste da remuneração das concessionárias toma por base como base a apuração da disponibilidade de usina verificada no passado então senhores esse foi o entendimento que a procuradoria ofereceu quando foi instada a fazer agradeço a manifestação do doutor Eduardo Estevam igualmente também agradeço a manifestação da doutora Vladia representante de Furnas e do doutor José Alves diretor também de Furnas desculpe Vladia da Eletrobras e doutor José Alves de Furnas que também conhece a regulamentação do setor elétrico brasileiro antes de fazer aqui a leitura do voto eu queria apenas fazer alguns comentários a respeito da fala do doutor José Alves inicialmente com relação ao grande impacto trazido para as usinas cotistas como todos sabemos esse processo ele é fruto de uma consulta pública de ampla participação dos agentes temos diversas usinas cotistas no presente processo e o impacto citado ele é destacado isoladamente apenas nas usinas do grupo Eletrobras com destaque para usina de Furnas trazida pelo doutor José Alves ou seja não há um impacto generalizado em todas as usinas cotistas um outro ponto que se refere a quebra de regras do doutor José Alves eu com todo respeito sinto-me na obrigação de rechaçar essa argumentação a agência nacional de energia elétrica durante toda a sua existência se pautou exatamente pelo contrário obediência fiel a todas as regras não houve quebra unilateral de regras muito pelo contrário este processo é fruto de uma consulta pública de ampla participação da sociedade brasileira inclusive as empresas do grupo Eletrobras como também a própria Eletrobras eu me reuni diversas vezes com representantes da empresa a pedido da das empresas exaurir as discussões no âmbito técnico e no âmbito regulatório jurídico o que há de fato é uma discordância e aí paciência respeito as opiniões de parte a parte como o doutor Eduardo Estevam colocou isso não se refere a uma cláusula econômica ou contratual mas sim uma cláusula regulamentar a competência da ANEL é inequívoca nessa matéria um outro ponto também e aí eu acho que esse ponto é o que mais destoa do relacionamento que a agência tem e da forma que a ANEL tem que pauta os seus processos é argumentar que a agência utilizou dados incorretos sem no entanto apresentar esses dados incorretos isso a agência pauta exatamente a sua atuação na tecnicidade no uso da boa técnica no diálogo na transparência e no uso das informações corretas ao longo de toda a instrução do processo em momento algum foi me trazido esses dados incorretos então de plano eu respeito todas as opiniões mas eu discordo frontalmente todas elas e agora passando a leitura do processo o presente processo trata da aprovação da resolução normativa que estabelecerá as disposições relativas ao padrão de qualidade do serviço de geração de energia elétrica prestado por concessionárias de usinas hidrelétricas alcançadas pela lei 12783 de 2013 com aprimoramento da resolução normativa 541 de 2013 a decisão que encaminho no presente processo é de aprovar a emissão da minuta de resolução aprovada pela proposta pela superintendência de regulação do serviço de geração pelas razões e motivações que apresento a seguir inicialmente aqui apenas destacar que essa consulta pública contou com 39 contribuições de 12 interessados e dentre os interessados nós temos associações câmara de comercialização de energia elétrica e também concessionárias ou autorizadas de geração de energia elétrica dentre elas CEMIG COPEL grupo CPFL CTG Brasil EDP Centrais Elétricas Brasileiras Eletrobras ENGE e FURNA Centrais Elétricas segundo a SRG as contribuições centraram-se principalmente em conceitos com poucas intervenções na minuta de resolução que serão detalhadas a seguir destacando que todas as contribuições constam no relatório de análise de contribuições RAC anexo a nota técnica 54 quanto as usinas não despachadas centralizadamente houve poucas contribuições nesse quesito e senhores diretores nesse sentido passo a o item 2 que são as usinas despachadas centralizadamente no caso das usinas despachadas centralizadamente foi proposto considerar como referência para apuração do padrão de qualidade apenas as indisponibilidades previstas nos aditivos contratuais isso porque na avaliação da SRG a adoção dos valores utilizados na revisão da garantia física pode conferir um sinal regulatório inadequado a partir de eventual alteração da referência usinas que atendiam a um padrão de qualidade podem não mais atendê-lo meramente pela elevação da referência e não por queda de performance e por isso passariam a ser penalizadas no outro extremo é o que se concentra a presente discussão usinas que antes não atendiam ao padrão podem passar a atender devido a redução da referência e não pela melhoria no desempenho nesse caso passam inclusive a receber bonificações no entendimento da SRG ao qual me alino não parece adequado que o resultado da avaliação do padrão de qualidade seja influenciado pela mudança da referência e não exclusivamente pela melhoria da performance da usina quanto a este ponto em específico houve concordância por parte da APINI CCE COPEL CTG Brasil EDP e ENGIE sendo contrárias a proposta Furnas e Eletrobras a ABRAGE ABRAGEL CPFL e a CEMIG não se manifestaram sobre este ponto na consulta público as contribuições contrárias sustentam que a proposta de alteração do regulamento não respeitaria o disposto nos contratos de concessão entretanto este não é o entendimento trazido ao longo da fundamentação técnica da ANEL tendo em vista que a cláusula contratual do padrão de qualidade foi concebida num contexto de melhoria constante dos serviços contratados quando da assinatura dos aditivos contratuais o cálculo da garantia física previa utilizar apenas os valores de indisponibilidade de referência do Comitê Brasileiro da Comissão de Integração Energética Regional Brassier posteriormente com a publicação da 541 de 2013 o MME emitiu a portaria 484 de 2014 e quando da celebração dos aditivos contratuais das usinas prorrogadas foi introduzida a possibilidade de se adotar valores mais elevados de indisponibilidade ao se prever a utilização do histórico de indisponibilidade como referência para a revisão da garantia física de usinas existentes com mais de 5 anos de história é entendimento da SRG com o qual concordo que se a indisponibilidade de referência da revisão da garantia física é resultado do histórico de indisponibilidades e no caso do agente estiver atendendo a obrigação de manter ou melhorar o índice de disponibilidade total não haveria a hipótese do valor do índice de indisponibilidade total ser maior do que o original trazendo como exemplo o caso apresentado pela concessionária furnas centrais elétricas quanto ao desempenho da usina hidrelétrica de furnas conforme na tabela 1 observa-se que claramente nos períodos 16-17 17-18 e 18-19 a usina não atendeu ao compromisso de manter ou melhorar o índice de disponibilidade total percebam que entre 16-17 a 18-19 o índice de referência era 10.42 e a performance atingida pela usina era continuamente maior do que a referência após a publicação da portaria houve uma elevação da regra da régua que passou a ser 27.49 42 e embora a empresa tenha melhorado a sua a sua indisponibilidade ela ainda ficou abaixo acima desculpe dos valores históricos recebendo no último ano uma bonificação de 18 milhões de reais sem no entanto trazer a melhoria esperada no regulamento portanto como se vê a usina não atendeu ao compromisso do contrato de concessão em três ciclos seguidos o que degradou sua disponibilidade e consequentemente a referência de indisponibilidade da revisão da garantia física entretanto no ciclo 18-19 com a mudança dos valores de referência a usina passou a atender a nova referência embora ainda aquém do valor original passando inclusive a receber bonificação de performance em meu entendimento não se mostra razoável pressupor na contratação de um serviço público essencial em que a percepção da melhoria da qualidade do serviço seja resultado da mudança da régua e não da melhoria do serviço por qualquer leitura que se busque fazer dos contratos de concessão é inequívoco que o instrumento busca sim a eficiência e a melhoria contínua do serviço e consequentemente a modicidade tarifária que são os pilares da legislação e a regulação ordinária do setor elétrico pois de outra forma o contrato de concessão e o serviço prestado ocorreriam em desfavor do consumidor importante pontuar que a interpretação sugerida nas contribuições de furnas e eletrobras redundaria em um duplo prejuízo ao consumidor primeiro porque o consumidor passaria a pagar mais caro por um serviço de pior qualidade aquém do inicialmente compactuado segundo porque o aumento da indisponibilidade resultaria em redução da garantia física uma vez que haveria uma quantidade menor de energia disponível ao consumidor tendo em vista tendo ao fim um cenário de ineficiência ao beneficiar os concessionários que entregam um serviço de pior qualidade indiferente à redução da garantia física na mesma linha eletrobras também afirmou em suas manifestações que aplicar outros valores que não aqueles estabelecidos pela portaria MME 178 de 17 representaria abre aspas uma subversão da ordem jurídico regulatória por deixar de atender o decreto 2655 e a portaria referida entendo que a interpretação da eletrobras não se aplica ao caso concreto uma vez que os citados diplomas tem sua eficácia assegurada a que se destinam quais sejam comercialização de energia e participação no mecanismo de realocação de energia os valores de referência para a participação no MRE são aqueles utilizados no cálculo da garantia física vigente pelo poder concedente a distribuição e a locação do risco dos geradores hidráulicos sendo a sua apuração regida nos termos da resolução 614 de 14 que em nada se relacionam com o objeto da resolução 541 de 13 por sua vez esta avalia o atendimento aos padrões de qualidade definidos no contrato de concessão pelo concessionário da usina em regime de cotas competência inequívoca incontestável e inalienável desta agência pois não fora definida por atos infralegais mas sim definida em lei considerando que o agente cotista não comercializa energia e que sua receita está associada à indisponibilidade de sua geração foi necessário definir instrumento para incentivar a gestão adequada dos ativos pela concessionária a época da definição foi utilizada por conveniência métrica equivalente à da apuração da indisponibilidade para fins de participação no MRE regido atualmente pela resolução 614 é importante destacar que o estabelecimento de um padrão de qualidade de monopólios naturais é estritamente necessário para aferir se o concessionário desempenha o serviço adequadamente e que a exemplo do serviço de transmissão que são remuneradas por meio do pagamento fixo de receita a definição de métricas relacionadas às indisponibilidades é a variável adequada para esta aferição no entanto a alteração da referência distorce o sinal regulatório sobre a qualidade do serviço é sobre a escolha da referência para atendimento ao padrão de qualidade que trata esse tópico que não tem nenhuma sobreposição com garantia física comercialização ou participação no MRE ao confundir esses conceitos equivocam-se a recorrente equivocam-se a Eletrobras e também Furnas uma vez que não há a correlação citada quanto ao contrato de concessão ele é inequívo ao remeter para anel o estabelecimento do padrão de qualidade que é exatamente isso que versou a consulta pública a Eletrobras também alegou que a proposta promoveria o desequilíbrio da equação econômica financeiro original do contrato de concessão entretanto como bem citado bem defendido pelo procurador geral e que se encontra assentado nos autos do processo e regido nos pareceres lavrados essa cláusula é uma cláusula regulamentar e não econômica razão pela qual não assiste o citado desequilíbrio econômico financeiro nem tão pouca necessidade de aditivo contratual além disso os contratos pontuam que o estabelecimento aos padrões de qualidades deve observar o disposto no contrato e no regulamento da anel o que se pretende revogar é o dispositivo previsto em regulamento parágrafo 5º do artigo 2º da resolução normativa 541 que faz essa vinculação repita-se tal dispositivo foi editado após a assinatura dos contratos outra alegação apresentada para o caso específico de Furnas foi de que a disponibilidade da usina carrega o efeito de modernizações que não foram expurgadas não representariam mau desempenho sistêmico da usina ao longo do tempo entretanto a SRG esclareceu que tal condição não deveria ser justificada para índice inadequados pois tanto a resolução normativa 614 quanto a 541 prevém a possibilidade de expurgo das indisponibilidades associadas a modernizações mediante solicitação do agente em outras palavras as paradas para modernização podem ser expurgadas e consideradas na performance da usina aproveito neste momento em solicitar que Furnas encaminhe esses dados para o operador nacional do sistema elétrico ou para a SRG que caso haja erro na apuração do indicador esses erros poderão ser sanados sem discutirmos o mérito da proposta ou seja a métrica está correta se há algum dado de entrada incorreto o caminho não é invalidar a regra mas sim corrigir os dados nesse sentido solicito que Furnas remeta os dados considerados corretos sob sua ótica para análise da SRG e do ONS sobre esse aspecto importante salientar que tanto no contrato de concessão das usinas prorrogadas quanto na resolução normativa 541 havia a previsão de um prazo de três anos para que os agentes para os agentes que não atendiam aos padrões de qualidade se adaptarem se adequarem àqueles previstos no contrato se mesmo após esse período o agente não conseguiu atender ao padrão contratado é razoável esperado desejado que ele receba os sinais regulatórios adequados e neste caso desconto na sua receita fixa por fim Furnas mostra que o desempenho das usinas sob sua gestão vem melhorando ao longo do tempo e nós concordamos com isso de fato essa constatação já se sinalizada sinalizada na nota técnica de abertura da consulta pública indicando que as medidas adotadas têm sido eficientes principalmente com a instituição da receita para investimento em melhorias GAG melhorias contudo o que se pretende nesse processo é que a aferição do padrão de qualidade seja robusta e a adoção de uma referência que varia conforme o desempenho não converge com esse objetivo considerando alguns argumentos jurídicos trazidos pela Eletrobras e os representantes de suas empresas controladas solicitei manifestação da Procuradoria Federal junto a ANEL no parecer juntado aos autos a Procuradoria opinou no sentido que a proposta apresentada pela ANEL não viola o contrato de concessão uma vez que a ANEL possui competência legal para fixar os padrões de qualidade das concessões de geração de energia elétrica conforme previsto no parágrafo 1º no artigo 1º parágrafo 1º inciso 3º da lei 12.783 de 2013 cuja cláusula possui natureza regulamentar e não altera a equação econômica financeira do contrato com relação a vigência da referida norma com vistas a aplicação dos valores de indisponibilidade de referência a Procuradoria Federal traz manifestação no sentido de que a alteração da regra deve ser aplicada para o reajuste do ciclo 21-22 uma vez que o reajuste da remuneração das concessionárias toma como base a apuração de indisponibilidades da usina verificada no passado dessa forma concluo que a regra está adequada e portanto proponho a aprovação da resolução normativa conforme minuta anexa na nota técnica 54 da SRG entretanto trago o entendimento que a aplicação dos novos valores de referência deverá ser aplicada a partir do reajuste do ciclo 21-22 diante das diversas manifestações apresentadas por Furnas e Eletrobras apresentarei a seguir numa forma mais diagramada esquemática o funcionamento dessas geradoras com o contraponto da área técnica primeiro deles alteração do parágrafo primeiro do artigo segundo da resolução normativa 541 não respeitaria o disposto no contrato de concessão especificamente na subcláusula primeira tendo em vista que não havia indicação na cláusula contratual acerca da aplicação do valor mais severo entre o previsto no anexo 1 do contrato e o estabelecido posteriormente na portaria MME decorrente da revisão da garantia física os contratos de concessão contraponto da SRG os contratos de concessão estão sendo respeitados uma vez que eles possuem previsão de utilização dos índices de referência de indisponibilidade considerados no cálculo da garantia apresentados no anexo 1 do referido contrato ou de valores considerados nas revisões de garantia física esses parâmetros foram indicados como alternativas a serem escolhidas pelo ANEL órgão responsável pelo acompanhamento da qualidade para o desempenho das usinas cotistas a escolha da referência por óbvio não poderia ser realizada sem motivação nem tampouco discussão entre os agentes alcançados pela nova a previsibilidade e a garantia da participação pública podem ser verificados primeiro nos reajustes de RAG nos anos de 19 e 20 nesses processos foram considerados os valores de indisponibilidade resultantes do processo de revisão da garantia física conforme resolução normativa 541 e dois na discussão do assunto em consulta pública ocasião em que foram apresentadas a motivação para justificar a proposta de alteração da resolução normativa e ouvidos os agentes interessados o que se pretende no âmbito desse processo é aprimorar o regulamento para que ele reflita mais adequadamente com o propósito de melhoria contínua base nos contratos administrativos o compromisso do concessionário é manter ou melhorar a qualidade do serviço prestado a redução da garantia física indica claramente que esse objetivo não foi alcançado persistindo nessa métrica o gerador está sendo privilegiado em detrimento do consumidor que irá pagar mais caro por um serviço de pior qualidade não é razoável uma usina degradar sua disponibilidade e beneficiar-se com essa má performance recebendo bonificação segundo ponto trazido pelas recorrentes alteração do parágrafo primeiro do artigo segundo da resolução normativa 541 de 2013 subverteria a ordem jurídico regulatória ou deixar de atender o decreto 2655 e a portaria 178 do ministério de minas e energia os referidos diplomas possuem esferas de atuação distintas eles tratam primeiro da comercialização e segundo a participação do mecanismo de realocação de energia e por óbvio mantém-se ígitos e não sendo desrespeitados o que a ANEL fez ela atuou dentro da sua área de competência qual seja no estabelecimento dos padrões de qualidade e suposto não há qualquer afetação sobre seus efeitos ou interferência em competências a resolução normativa 541 de 2013 avalia o atendimento aos padrões de qualidade definidos no contrato de concessão terceiro ponto a alteração do parágrafo primeiro do artigo segundo desequilibraria a equação econômico-financeira do contrato esse ponto já foi muito bem defendido pelo procurador geral eu passarei para o último ponto o tratamento dado a questão pela nota técnica 54 faz supor que tenha havido majoritariamente uma redução dos valores de disponibilidade de referência entretanto diversas usinas tiveram suas disponibilidades de referências aumentadas pela referida portaria bem como várias usinas que tiveram valores de referência diminuídas tiveram sua disponibilidade verificada aumentada encontrando-se em níveis superiores àqueles constatados no anexo 1 do contrato vale esclarecer que o objetivo da alteração do regulamento não é fazer um ajuste conjuntural pontual trata-se de questão conceitual a ANEL defende que a referência de disponibilidade de um agente deve ser estabelecido por meio do desempenho esperado e verificado dos demais agentes com características equivalentes adotamos este princípio de regulação para diversas avaliações de qualidade no setor de distribuição no setor de transmissão análise de custos operacionais ou seja a melhora ou piora de um determinado agente é a sua atuação perante os demais não a mudança de uma métrica exógena e extemporânea e que não guarda relação com o tema em apreço em análise pela ANEL alteração proposta portanto visa deixar de aferir o desempenho de um agente a partir da média do seu próprio desempenho verificado em período anterior essa métrica funciona satisfatoriamente em outras aplicações tais como a expectativa de geração por exemplo mas ela não é adequada para o acompanhamento do desempenho de uma usina que opera na condição de cotista por disponibilidade não se pretende a penalização de agentes e sim a aplicação de incentivos adequados para se alcançar a atuação esperada do agente caso a usina esteja com um desempenho acima do esperado ela perceberá o respectivo ganho resultante desse desempenho até o processamento de uma revisão de suas receitas na oportunidade da revisão da RAG parte desses ganhos poderão ser capturados pelos consumidores não há nada de inovador aqui senhores diretores e a todos que nos acompanham a métrica utilizada aqui pela ANEL é a mesma que utilizamos para avaliar a qualidade dos serviços de transmissão exatamente o mesmo conceito e também os conceitos associados ao serviço de distribuição o que é inapropriado na visão deste relator é a troca da referência baseada em desempenho anterior a depender do momento do cálculo haveria sempre uma tendência de convergência entre o desempenho e a referência ou seja a referência estaria sempre perseguindo o desempenho o que não é desejável se o desempenho é ruim abaixa-se a referência de modo que o desempenho fique adequado a disponibilidade da UHE Funas estaria carregando o efeito de modernizações recentemente utilizadas esse ponto já fora avaliado no voto eu passo para o próximo comentários acerca das conclusões da Procuradoria Federal o procurador Dr. Luiz Eduardo desculpe Dr. Eduardo Estevam já se manifestou passo então a leitura a partir do item 64 do voto para evidenciar o impacto na resolvisão da 514 solicitei que fosse realizado um backtest ou seja uma comparação do impacto da adoção da medida proposta com o critério vigente o impacto foi calculado a partir da receita anual das usinas em regime de cotas referente ao período de 1º de julho de 20 a 30 de junho de 21 dentre as usinas que tiveram a garantia física revista pela portaria MME 178 a aplicação do AIJ resultou em um acréscimo total de receita anual de cerca de 130 milhões de reais ao passo que a proposta resultante da consulta pública esse valor ficaria em torno de 73 milhões ou seja senhores diretores se mantivermos a regra atual que não está adequada pela ótica das áreas técnicas da ANEL e desse relator nós estaríamos com um acréscimo de receita em função da bonificação do ajuste de indisponibilidade de 130 milhões a nossa a métrica que estamos trazendo ela ainda assim premia as usinas com boa performance mas em um valor de até 73 milhões de reais em ambos os casos o histórico de disponibilidades é o mesmo a diferença se refere exclusivamente a régua qual a referência que se quer comparar quando da celebração dos aditivos contratuais não havia nenhum indicativo de possibilidade de se utilizar na revisão valores de indisponibilidade de referência maiores que o valor original com isso há o risco de aumentar o prêmio ao gerador não necessariamente pela melhora de sua performance mas sim mais uma vez pela troca da referência de comparação o que senhores diretores não encontra paralelo na regulação por incentivos que busca premiar a eficiência contínua a quantificação apresentada acima demonstra que a manutenção da regra concede na grande maioria dos casos em que há revisão de garantia física uma bonificação ao gerador além daquela esperada quando da assinatura dos contratos de concessão ou seja na regra proposta se premia os agentes que melhoram a sua eficiência e não poderia deixar de ser diferente reduz a a bonificação ou penaliza aqueles agentes que não conseguem melhorar sua performance quanto a alegação do conflito de competências e aqui eu faço referência a carta protocolada ontem carta 2214 pela qual a Eletrobras informa a esta relatoria que promoveu consulta ao Ministério de Minas e Energia diante da suposta controvérsia suscitada no âmbito da CP 4319 quanto aos valores de referência de TEIF e TEIP aplicáveis aos contratos de concessão de geração hidrelétrica aditados com fulcro na medida provisória 579 por todo exposto nesse voto reitero que não existe conflito algum quanto a competência normativa explico a competência para o cálculo da garantia física é do MMR o que nunca se discutiu a competência por outro lado para definição do padrão de qualidade por outro lado é da ANEL o que resta incontroverso ambas as metodologias utilizam como input as taxas de indisponibilidade de referência o parecer da Procuradoria Federal junto a ANEL tão somente assinalou ser lícito o uso de uma referência de indisponibilidade utilizada no cálculo da garantia física pelo MME de modo automático na aplicação da resolução 541 não há nenhum erro nisso tendo como resultado não manter ou melhorar a indisponibilidade total da concessionária esse uso violaria o motivo e a finalidade da norma da ANEL no caso concreto está dentro da competência do MME alterar a indisponibilidade referente da UHE Furnas de 10.42 para 27.43 para o cálculo da garantia física não há nenhum problema em um ministério fazer isso destaco os efeitos restritos a cálculo da garantia física para efeitos de MRE e é exatamente isso que foi feito pelo ministério de Minas e Energia contudo não seria adequado correto ou até mesmo adequado a ANEL utilizar uma referência reconhecidamente ineficiente sob o ponto de vista de performance da usina na avaliação do padrão de qualidade pois significaria uma piora na referência em sentido contrário ao motivo e a finalidade normativa desta agência entendo que a Eletrobras tem todo o direito de buscar o resultado regulatório que é melhor lhe aprover contudo isso deve ser feito observando-se as competências de cada órgão parece-nos contraproducentes a requerente solicitar junto juízo de valor ao MME sobre questões relacionadas ao padrão de qualidade de geradores cotistas para o qual a competência encontra-se fixada por essa agência tal postura não traz luz ao debate muito pelo contrário mais confunde do que esclarece ressalto que compete a ANEL por força do artigo 3º inciso 5º da lei 9.427 de 96 dirimir no âmbito administrativo as divergências entre concessionárias permissionárias autorizadas produtores independentes e autoprodutores bem como entre agentes e seus consumidores competência essa que está sendo exercida em sua plenitude no caso concreto por fim gostaria de destacar que não se trata de encaminhamento que afete a segurança jurídica tampouco de alteração conjuntural de referência para atingimento de objetivos A ou B trata-se de um ajuste na busca de garantir a adequada aferição da qualidade do serviço por meio de comparação de desempenho esperado conforme informações provenientes dos fabricantes de equipamentos e projetistas para usinas do mesmo porte isto é a avaliação da disponibilidade pode gerar bônus ou descontos aos geradores a depender única e exclusivamente do seu desempenho em relação aos demais agentes de geração melhore o seu desempenho com relação aos demais agentes de geração vão buscar defender o uso de uma métrica que lhe beneficie nesse contexto não há como defender que o acompanhamento dos índices de disponibilidade de uma usina tenha como referência o seu próprio histórico de disponibilidade a referência deve ser uma meta de excelência a ser perseguida e não o próprio desempenho médio da usina que não converge para o compromisso de manter ou melhorar os padrões de qualidade da concessão por fim eu faria apenas mais um último comentário a respeito do expediente de provocar o ministério de minas e energia no sentido de avaliar as competências dessa agência as competências da agência são definidas em lei o ministério de minas e energia e a agência nacional de energia elétrica trabalham em completa harmonia não há de se falar em uma atuação do ministério limitando as atuações dessa agência buscar guarida em uma buscar ter a expectativa de que haverá uma avaliação das competências dessa agência pelo ministério iria de encontro a toda a regulação e a toda a segurança e o arcabouço jurídico regulatório que tem permitido investimentos expressivos no país desde a criação dessa agência em torno de 830 bilhões de reais investidos no país em valores históricos então feito esses comentários eu passo a leitura do dispositivo que diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500 005102 de 2012 2012 voto por aprovar a emissão de resolução normativa conforme minuta anexa que estabelece as disposições relativas ao padrão de qualidade do serviço de geração de energia elétrica prestado por concessionárias de usinas hidrelétricas alcançadas pela lei 12783 de 2013 e 2 estabelecer que os padrões de qualidade sejam considerados a partir do ciclo 2021 2022 senhores diretores este é o voto o qual submeto a discussão do colegiado em votação bom o diretor relator sandoval ele fez um excelente trabalho inclusive ouvindo os interessados fato que está demonstrado na qualidade do voto que elaborou e proferiu considerando a complexidade do assunto para eu poder votar de forma tão consciente e segura quanto fez o diretor relator diretor sandoval vou pedir vistas vistas solicitadas ao processo pelo diretor elvio guerra solicito ao secretário geral que chame o próximo item item 19 processo 48500 0036 69 1886 recurso administrativo interposto pela companhia energética do maranhão semar em face do auto de infração número 7 2019 lavrado pela superintendente de fiscalização de serviços de eletricidade de SFE que aplicou penalidade de multa após fiscalização de aspectos associados à qualidade de serviço de energia elétrica prestado pela concessionária no município de São Francisco do Maranhão diretora relatora Elisa Bastos Silva e a pedido de sustentação oral bom senhores diretores trata-se da análise de um pedido de reconsideração interposto pela SEMAR atual equatorial Maranhão em face do auto de infração número 7 de 2019 decorrente de fiscalização realizada para atender a demanda da comarca de São Francisco do Maranhão que solicitou a ANEL a verificação da eficiência e da qualidade do serviço de energia elétrica prestado pela concessionária no município referido considerando que o voto já estava disponível em bloco desde a última quinta-feira eu vou passar aqui a leitura do relatório direto para a sustentação oral tá ok então a sustentação oral será feita pela senhora Sofia Pérez Barbosa representante da companhia energética do Maranhão uma semana olá cumprimento a todos os integrantes dessa mesa virtual da reunião de diretoria todos os diretores o procurador geral e o secretário geral também sua sustentação é para tratar do processo fiscalizatório que culminou na lavratura do alto de infração 7 de 2019 para Equatorial Maranhão a diretora relatora já escreveu muito bem o contexto em que esse alto de infração foi lavrado então eu vou focar a minha sustentação oral aqui na não conformidade número 2 foi aquela que aplicou a penalidade de multa de aproximadamente 300 mil reais para a concessionária analisando a exposição de motivos do alto de infração a gente verificou que a fiscalização concluiu que foram observados intervalos de tempo demasiadamente longos para o restabelecimento das interrupções de energia elétrica isso configurou deficiência na qualidade dos serviços prestados no município de São Francisco do Maranhão os motivos que levaram esses intervalos de tempo demasiadamente longos nos termos também da exposição de motivos do alto de infração foi a localização geográfica desfavorável da equipe o tamanho da equipe e o horário de atendimento também dessa equipe continuando na exposição de motivos do alto de infração a gente verificou que os fundamentos utilizados para a configuração da não conformidade 2 segundo a fiscalização foram bastante genéricos então o primeiro deles foi o artigo 31 da lei 8987 que fala sobre a obrigação da concessionária de prestar serviço adequado o segundo foi o artigo 132 do decreto 41 1019 que fala também sobre a obrigação de prestar um serviço com continuidade e eficiência e o próprio contrato de concessão da distribuidora que fala também em continuidade e eficiência dos serviços de distribuição de energia elétrica jurificou no entanto que não foi indicado nenhum dispositivo que tratasse da localização ou do tamanho das equipes que devem ser alocadas para o atendimento de ocorrências emergenciais vendo o horário de atendimento dessa equipe e esses dispositivos não foram mencionados porque não há na legislação nem na regulamentação nenhuma instrução específica sobre esses pontos além disso os artigos os dispositivos tanto do decreto 41 2019 como do contrato de concessão que foram levantados pela fiscalização eles falam em continuidade do serviço de distribuição no entanto o alto de infração não mencionou o regulamento específico da agência que trata sobre continuidade do serviço que é o módulo 8 do Prodiste lá ao invés de uma multa administrativa o que se tem é a necessidade de compensação aos consumidores pela transgressão dos limites regulatórios de continuidade do serviço de energia aqui eu acho que cheguei no ponto mais importante da apresentação que é sobre como a inexistência de um dispositivo que determine qual a conduta que deve ser adotada pela concessionária em relação a esses pontos e a inexistência também de uma regra que penalize ou que permita a penalização da concessionária por conta de violação à conduta necessária em relação às equipes de atendimento de situações emergenciais viola o princípio da atipicidade o princípio da atipicidade é uma decorrência do princípio da legalidade que é aplicável para a administração pública por força do artigo 37 da constituição federal o princípio da atipicidade foi uma grande conquista para o mundo jurídico em geral e para os setores regulados em especial ele é tão importante porque esse é um dos princípios que garante a segurança jurídica e a estabilidade regulatória com base nele que os agentes conseguem saber exatamente quais as condutas que devem ser evitadas para que então eles consigam evitar a penalização então qual que é o nosso ponto aqui acho que muito mais do que o valor da penalidade em si que foi aplicada para Equatorial Maranhão o nosso receio é a criação de um precedente muito perigoso no setor elétrico que é no sentido de que podem ser aplicadas penalidades sem que haja a previsão legal ou regulamentar expressa de que determinada conduta é vedada e portanto não pode ser adotada pela concessionária isso sim tem o potencial de gerar bastante instabilidade regulatória e bastante insegurança jurídica para o setor como um todo também queria destacar que a doutrina e a jurisprudência do Brasil são muito claras no sentido de que tem que ter a subsunção exata do tipo infracional na verdade da conduta infracional ao tipo infracional previsto na regulamentação que é exatamente o que a gente não tem nesse caso aqui e porque a gente entende que há violação no princípio da atipicidade havendo violação no princípio da atipicidade a gente tem a nulidade da penalidade aplicada e portanto nesse caso a gente pede o cancelamento da não conformidade 2 outro ponto que eu queria destacar que também leva a nulidade da não conformidade 2 é em relação a vedação ao comportamento contraditório porque olhando todo o processo que trata sobre continuidade os limites de continuidade dos serviços de distribuição a gente verifica que até 2009 realmente a agência aplicava dois tipos de sanções para descumprimento desses níveis regulatórios um deles era a multa administrativa efetivamente e o segundo eram as compensações para os consumidores a partir de 2009 no entanto a agência mudou o seu posicionamento sobre o assunto então há diversos trechos que comprovam isso então teve uma análise de impacto regulatório que foi publicada em 2018 pela ANEL que também fala bem expressamente que com a previsão do término da aplicação da penalidade de multa em razão do descumprimento dos limites estabelecidos para os indicadores coletivos dos conjuntos DEC-FEC que era a sanção mais relevante à época foram estabelecidos novos limites para os indicadores individuais tornando-os mais rigorosos então em 2009 houve uma opção regulatória pela agência de não mais aplicar a sanção a multa administrativa pelo descumprimento dos limites de continuidade do serviço elétrico como a gente viu há pouco a penalidade aplicada na não conformidade 2 nada mais é do que uma penalização pela violação dos limites de continuidade porque há como disse a fiscalização um tempo demasiadamente longo para o restabelecimento do serviço aplicar essa penalidade nesse momento viola expressamente uma condição uma conduta que foi adotada pela agência há mais de 10 anos então desde 2009 e isso é vedado pelo princípio da moralidade que trata exatamente da vedação ao comportamento contraditório pela administração pública então também por conta desse princípio da moralidade a gente pede o cancelamento da não conformidade 2 como os senhores viram no relatório da diretora relatora no nosso recurso a gente também pede o cancelamento da não conformidade 1 e da determinação 1 então o nosso pedido principal é no sentido de que o alto de infração então seja arquivado subsidiariamente a gente tem o pedido de conversão da não conformidade 2 em advertência ou então ainda subsidiariamente a redução da multa por conta da revisão da dosimetria muito obrigada a todos e até a próxima Procuradoria Desculpe Procuradoria Bom, senhores diretores a Procuradoria analisou esse caso por medo de parecer 331 de 2019 são duas não conformidades a primeira resultou na aplicação de uma advertência e essa segunda é que resultou na aplicação da sanção de multa e a discussão que se coloca aqui é sobre como já foi até delimitado na sustentação oral sobre a possibilidade da ANEL aplicar sanção com base em conceitos jurídicos genéricos ou indeterminados em termos mais técnico jurídico e a Procuradoria em relação especificamente a esse ponto ela analisou e aqui a gente tem que primeiro atentar para o fato qual é o fato que foi constatado pela fiscalização foi um tempo médio de atendimento para restabelecimento da prestação de serviço de 11 horas para que houvesse a saída da equipe para atender essas ações emergenciais então é um tempo que foi considerado e assim do ponto de vista até intuitivo a gente já vê que sendo o serviço de fornecimento de energia elétrica um serviço essencial será que 11 horas é um tempo razoável para que haja o restabelecimento e a fiscalização entendeu que esse não era um tempo razoável e aí nós temos toda a regulação e legislação que dizem que uma das características da prestação de serviço adequado é a continuidade e a regularidade são conceitos jurídicos indeterminados? são conceitos jurídicos indeterminados e sendo indeterminados justamente por não ter uma definição objetiva do que seria continuidade e regularidade é que às vezes a gente tem essa zona cinzenta se eu não tenho o indicador é uma forma de reduzir essa indeterminação indicador de qualidade então a gente tem o DEC-FEC e outra forma é analisar o caso concreto e aí no caso concreto a gente vai ter hipóteses em que flagrantemente a gente não poderia considerar uma descontinuidade de serviço hipóteses em que flagrantemente eu tenho uma descontinuidade de serviço e ali uma zona cinzenta ali no meio um serviço que é restabelecido em 10 minutos será que eu posso considerar que ele foi descontínuo? talvez assim eu acho que uma discussão racional muitos de nós chegariam a conclusão que não é uma descontinuidade da prestação de serviço porque é um tempo razoável havendo uma intercorrência que seja restabelecida em 10 minutos agora um serviço que demora 11 horas um serviço essencial como energia elétrica ser restabelecido em média com 11 horas será que nós não estamos em uma zona de certeza positiva que há uma descontinuidade da prestação de serviço e é isso que foi ponderado pela Anel pela Procuradoria da Anel ao dar o parecer aqui talvez a gente tenha realmente essas cláusulas abertas e aí quando a gente está tratando de regulação e até de legislação o legislador muitas vezes não define o que é continuidade o que é regularidade mas no caso concreto a gente consegue definir o que é isso e a fiscalização foi lá em loco e percebeu essa situação que do ponto de vista jurídico a gente concordou com o entendimento da fiscalização que não parece razoável que um serviço seja restabelecido em média com 11 horas da ocorrência e aí a discussão que foi colocada aqui na sustentação oral é se o princípio da tipicidade comportaria a inclusão desses conceitos jurídicos indeterminados e aí eu vou me permitir ler aqui um trecho do parecer que cita o comentário na verdade a lição de Vitor Moraes de Andrade que diz o seguinte devemos partir da ideia de que a tipicidade da infração administrativa não se constrói com a mesma rigidez como ocorre nas sanções penais se encararmos o direito administrativo sancionador com os mesmos critérios de mobilidade imposto ao direito penal teremos que considerar nulas as sanções administrativas imposto com base em referidas causas gerais ou conceitos legais indeterminados no entanto se pretendemos ver no Brasil o desenvolvimento de um direito administrativo sancionador aplicando a cegas princípios norteadores do direito penal veremos um direito matimorto pois dificilmente irá vingar no ambiente muitas vezes hermético no qual vivem as sanções penais então justamente isso o direito administrativo sancionador ele permite uma maior mobilidade ele permite ele não está em jogo a liberdade do indivíduo e sim o interesse público e aqui o interesse público da prestação de serviço então por isso a gente pode ter uma maior flexibilidade quando a gente está tratando de definição das sanções e eu acho que aqui que é o caso realmente é verdade o que a representante da empresa falou realmente o que a gente avalia hoje para efeito de continuidade da prestação de serviço é o indicador de qualidade então a gente tem o DEC e o FEC a NELT tomou uma decisão realmente de não aplicar sanções mas claro a gente tem esses casos limítrofes em que fica evidente que talvez o DEC e o FEC não seja suficiente para demover a concessionária de um comportamento que flagrantemente é contraditório ao atributo do serviço do conceito de serviço adequado que é dentre eles a regularidade e a continuidade por isso que a procuradoria nesse caso entendeu que o recurso deveria ser conhecido porém não provido bom agradeço a manifestação do Eduardo Ramalho procurador substituto bom considerando que os pontos trazidos tanto na sustentação oral quanto no recurso em si foram tratadas no voto e o que foi disponibilizado na última quinta-feira para todos os interessados e que o procurador passou pelos pontos trazidos vou passar direto ao dispositivo de voto diante do que consta o processo 48.500.00036.69 voto por conhecer e numérico negar provimento ao recurso administrativo interposto pela SEMAR em face do auto de infração número 7 lavrado pela SFE mantendo a penalidade de multa de 298.888,23 valor que deve ser atualizado nos termos da legislação aplicável e confirmar a determinação DT1 do relatório de fiscalização 1858,2018 é o voto em discussão vou fazer um comentário doutora Elisa parabéns pelo voto acho que nós tivemos aí no início da deliberação de hoje manifestação da representante do conselho de consumidores da DEMED onde ela reafirmou aquilo que todos nós sabemos que a falta de energia é o principal ponto de questionamento dos consumidores e vejam que nós estamos falando de uma falta de energia que durou 11 horas faltar energia em si às vezes não dá para evitar às vezes é um carro que bate em um poste ou uma chuva muito torrencial uma árvore que cai sobre uma rede mas o que a gente não pode admitir em hipótese alguma é uma demora injustificada e uma demora que não guarda razoabilidade para o atendimento e a restauração do serviço então 11 horas é de longe um tempo considerado razoável sob qualquer métrica a empresa tem toda a liberdade de fazer as suas melhores estratégicas distribuir equipes geograficamente na sua área de concessão ela pode utilizar padrões de engenharia mais resilientes mais robustos mas ela também tem que atender adequadamente o consumidor então parabéns pelo voto já antecipa a minha concordância em votação eu acompanho o voto da relatora eu também acompanho o voto da diretora Elisa relatora do processo e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade dos diretores presentes conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela companhia energética do Maranhão SEMAR em face do alto de infração 7 de 2019 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade SFE mantendo a penalidade de multa em valores históricos de 298.888 reais e 23 centavos valor que deve ser atualizado nos termos da legislação aplicável e também confirmar a determinação D1 do relatório de fiscalização 1858 de 2018 da SFE Sr. Secretário-Geral por favor próximo item item 20 processo 48500 2504 2019 78 recurso administrativo interposto pela EITIQIRA energética S.A. AITISA em face do alto de infração número 7 2017 lavrado pela agência estadual de regulação de serviços públicos delegados de Mato Grosso a AGER-MT que aplicou multa que aplicou penalidade de multa em decorrência das não conformidades apuradas na fiscalização de zine hidrelétrica o HEITIQIRA diretora relatora Elisa Bastos Silva e a pedido de sustentação oral bom em 23 de maio de 2017 a agência estadual de regulação dos serviços públicos delegados de Mato Grosso a AGER emitiu termo de notificação número 12 tendo em vista cinco não conformidades identificadas em fiscalização presencial realizada em 30 e 31 de março de 2017 em função de ocorrência grave de inundação parcial da casa de força 2 da UHE ITIQIRA que é a concessionária de geração de energia elétrica titular é uma usina hidrelétrica da concessionária ITIQIRA energética isso ocorreu no dia 16 de março de 2017 e levou a uma paralisação da planta por 42 dias no período de 17 de março a 28 de abril de 2017 então esse processo diretores trata-se de um recurso administrativo que a ITIQIRA energética interpôs em face do alto de infração 7 da AGER dito isso eu vou pular a leitura do relatório dado que o voto está disponível desde a última quinta-feira para todos os interessados a sustentação oral portanto a sustentação oral será feita pelo senhor Alberto da Silva representante da ITIQIRA energética S.A. ITISA senhores diretores senhor procurador geral bom dia nós estamos aqui para falar do alto de infração 7 de 2017 lavrado originalmente pela VLMT em razão do entendimento de que a ITIQIRA energética em março de 2017 teria praticado uma infração consistente na manutenção ou operação inadequada da usina de forma permanente haveria então uma violação do contrato de concessão um dispositivo específico que fala do assunto e da resolução normativa 63 de 2004 vigente à época pois bem o que é o alto de infração o alto de infração se refere ao alagamento parcial da casa de força 2 da VLMT e por que houve esse acidente bom o rio ITIQIRA não sei se os senhores diretores sabem é um rio que carreia uma quantidade absurda de sendimentos é uma situação já conhecida desde o início do projeto assim em março de 2017 houve uma movimentação imprevisível e inevitável de um banco de areia até então estático em direção às instalações da usina uma quantidade de areia efetivamente muito relevante naturalmente a usina nenhuma usina consegue operar com areia nos circuitos hidráulicos então nesse momento a ITIQIRA tinha que tomar uma decisão específica como limpar os circuitos hidráulicos da usina o que a ITIQIRA fez? bom o pessoal operacional resolveu adotar uma estratégia que já haviam adotado em inúmeras ocasiões anteriores sem nenhum problema a ITIQIRA ligou ao G3 a fim de que com a movimentação do equipamento a areia saísse naturalmente dos circuitos hidráulicos justamente a mesma manobra havia sido adotada um pouco antes com relação ao G4 da mesma casa de força 2 da UHA ITIQIRA e não houve nenhum acidente acontece que nesse caso específico nessa situação específica diante do tamanho da quantidade do volume muito grande de areia essa areia criou uma obstrução ajusante que fez com que houvesse uma pressão acima da projetada sobre a escotilha de inspeção da unidade geradora 3 então a escotilha de inspeção se rompeu e isso gerou inundação parcial da casa de força a SFG sustenta que o fato de a ITIQIRA ter rodado a máquina teria sido equivocado uma ação equivocada ela na verdade deveria ter feito a drenagem completa do circuito hidráulico antes de qualquer outra ação o problema é que essa medida sugerida pela SFG não é concebível para fazer o que efetivamente a SFG sugeriu a ITIQIRA teria que ter enviado funcionários seus para dentro da usina para limpar os circuitos manualmente literalmente com pá e balde e num conduto cuja inclinação era de mais ou menos 60 graus não era efetivamente viável bom por tudo isso nós defendemos que o que aconteceu efetivamente o que levou ao acidente foi um caso fortuito de força maior e que portanto o alto de infração merece ser cancelado mas mesmo que não seja assim mesmo que os senhores não entendam dessa forma na pior das hipóteses o que ocorreu foi um erro pontual e isolado na operação do ZIR e portanto o enquadramento da ITIQIRA merece ser retificado não se aplica o artigo 6º inciso 14 da reina 63 esse dispositivo exige sempre um caráter de permanência a conduta da ITIQIRA não foi inadequada de forma permanente a própria SFG reconheceu que durante os meses e anos anteriores ao acidente a ITIQIRA havia adotado uma série de medidas adequadas para evitar o asforamento do rio e para efetivamente prestar um serviço adequado o que se aplica na verdade por conta do erro pontual e isolado é o inciso 15 do artigo 4º da reina 63 que é justamente deixar de utilizar métodos operativos que garantam a prestação do serviço adequado no máximo o que aconteceu foi a conduta da ITIQIRA naquele momento foi infeliz foi errada e esse enquadramento devido é exatamente nesse sentido que foi emitido o parecer da procuradoria da ANEL solicitado pela diretora relatora a procuradoria concluiu que o raciocínio jurídico aplicável para enquadrar a conduta à norma é ou leva a interpretação de que o dispositivo violado efetivamente a infração que se caracteriza é a do artigo 4º inciso 15 da reina 63 e por que? justamente pela ausência do critério de permanência não foi uma conduta permanente da ITIQIRA que causou o acidente foi algo pontual no processo nós citamos vários precedentes em que o quesito permanência é cumprido SEAL CHESF FETROBRAS e FURNA isso está devidamente explicado nos autos então para finalizar esse ponto este é nosso pedido subsidiário ou seja se não houver o cancelamento do auto de infração então que se reenquadre a conduta no tipo 1 justamente como a procuradoria da ANEL reconheceu que é a interpretação jurídica adequada neste caso específico dito isso senhores diretores eu vou pular alguns slides e vou diretamente para o slide número 7 para tratar de um novo pedido subsidiário na hipótese de os senhores não reconhecerem o reenquadramento eu gostaria de chamar então senhores diretores a atenção dos senhores para essa tabela essa tabela que eu mostro agora deixa absolutamente clara a severidade da sanção que se pretende aplicar a Etiquira de fato a multa que a GER aplicou a Etiquira que até agora está sendo referendada pela ANEL só se compara a multa da UHE Itumbiara que está aqui na segunda linha da tabela só que Itumbiara é uma usina muito maior do que a Etiquira 2 mil megawatts de capacidade instalada o que aconteceu no caso específico foi uma manutenção inadequada que causou o desligamento simultâneo de 5 das 6 unidades geradoras da usina de forma indevida levou uma perturbação do SIM em 2012 e isso por sua vez causou o desligamento de várias unidades geradoras e usinas hidráulicas e térmicas e linhas de transmissão em vários estados Minas Mato Grosso Acre e Rondônia é essa justamente a usina em que há um alto de infração que se equipara a Etiquira só que em Etiquira não houve danos a terceiros não houve perturbação do SIM não houve danos a pessoas nada só o agente é que foi prejudicado a usina ficou parada e a concessionária teve que investir mais recursos para recuperar as instalações esse é então o principal precedente que nós gostaríamos de mencionar aqui os outros também mostram que a multa aplicada a Etiquira é extremamente severa então senhores diretores nós entendemos que se não houver a reclassificação da conduta da Etiquira em linha com o parecer jurídico da procuradoria que determina o exato raciocínio jurídico que deve ser aplicado ao agente então a dosimetria deve ser revista substancialmente hoje senhores diretores a multa aplicada a Etiquira é excessiva desproporcional e antisonótica encerro por aqui senhores diretores mas antes eu gostaria só de concluir com uma expressão muito popular no nosso querido nordeste que eu acredito que se aplica bem ao caso da Tamaxima Vênia que além da queda é o coice novamente somente a Etiquira foi prejudicada pelo evento de março de 2017 muito obrigado pela atenção e meus parabéns Anel pelo excelente trabalho de fiscalização que a agência sempre desenvolve procuradoria bom senhores diretores a procuradoria analisou esse caso por meio do parecer um dois meses de 2020 primeiro ponto que foi que foi ressaltado no parecer se refere ao fato em si de ter havido a inundação se isso poderia isentar de alguma forma a responsabilidade do agente tendo em vista que ele alegou que isso seria decorrente de um deslocamento de banco de areia que como também já é consignado lá na sustentação oral o rio Etiquira ele é um rio que possui muitos sentimentos então já é um risco conhecido e o que a procuradoria assinalou que embora seja um fato da natureza vamos dizer assim o deslocamento de uma de um banco de areia por ser uma condição conhecida esse é um risco que tem que ser assumido pelo agente de geração então quando se faz um projeto de usina já se tem que levar em consideração a condição onde essa usina vai ser construída então se ela vai ser construída num local em que há muito ascendimento eu tenho que preparar a minha usina para esse evento que pode ocorrer então é um risco conhecido que tem que haver um certo tipo de precaução por parte do agente de geração então se for fortuito é um fortuito interno do empreendimento então e aqui a convergência plena entre o parecer e o voto que foi disponibilizado pela relatora não há como isentar de responsabilidade o agente por conta desse evento aí o segundo ponto em que há divergência em relação ao enquadramento e confesso que desde quando eu atuei na coordenação de punitivo o conflito entre esses dois tipos da minha 3 sempre me afligiu porque eu nunca soube separar uma hipótese em que a gente enquadraria no artigo 4º 15 ou no artigo 6º 14 porque na maioria dos casos dá para enquadrar nos dois e o que a procuradoria fez nesse caso foi estabelecer um critério qual o critério que ela estabeleceu já foi exposto até pelo representante da empresa se houver um fato pontual e aqui o parecerista entendeu que era um fato pontual que isso não poderia ser enquadrado com uma operação permanente de forma inadequada então se não há um caráter permanente na infração que eu deveria enquadrar isso no artigo 15 é uma leitura é uma leitura agora a leitura que foi feita pela relatora ela é errada juridicamente eu não diria também que é errada juridicamente é apenas uma outra interpretação que eu acho plausível você dizer que na verdade o que eu estou estabelecendo é um dever o dever de permanência é da prestação adequada do serviço então a operação permanente o dever de operar permanentemente de forma adequada a instalação então se eu tenho um fato que evidencia que não está tendo uma operação adequada que consequentemente não houve uma operação permanentemente adequada da instalação é uma outra interpretação mas aqui eu acho que não me cabe acho que foi um parecer que foi feito pelo coordenador de punitivo e aprovado pelo procurador geral essa foi a posição da procuradoria então não me cabe defender outra posição que não seja da procuradoria mas fazendo essa ressalva que eu acho plenamente plausível e adequada a interpretação que foi feita pela diretora relatora no voto que foi disponibilizado agradeço Eduardo Ramalho pelas manifestações bom como o voto já mencionei que o voto estava disponível desde a última quinta-feira nesse caso específico vou fazer apenas algumas considerações inicialmente eu destaco que eu não entendo o alagamento da casa de força 2 da UHE como um evento de caso fortuito de força maior como destacou o representante do gerador desde a concepção do projeto o empreendedor sabe que o Rio Itiquira é carreira numa quantidade muito grande de sedimentos assim essa movimentação do banco de areia ela consiste em um caso fortuito interno como acabou de mencionar o próprio procurador associada a riscos inerentes à própria atividade da UHE além dessa característica intrínseca do Rio Itiquira no caso em análise a movimentação do banco de areia ocorreu durante os testes de comissionamento que estavam sendo realizados na casa de força 1 esses testes demandaram variações abruptas de carga nível e consequentemente de velocidade da água e apesar disso a empresa não adotou as medidas preventivas que poderiam eventualmente proteger essas unidades geradoras em operação acho que em que pese haver alguma imprevisibilidade nessa movimentação do banco de areia a Itiquira ela conhecia os riscos inerentes a essas características próprias do Rio Itiquira sabia da existência do banco de areia e não tomou as providências para minimizar pelo menos os riscos durante os testes de comissionamento então acho que dessa forma eu entendo que se tratou de um caso fortuito interno que poderia inclusive ter seus efeitos evitados pelo próprio empreendedor tanto é que a inundação dessa casa de força ela ocorreu quatro dias depois do deslocamento do banco de areia e apenas depois de tentativas da Itiquira de carrear as areias pelos circuitos hidráulicos da unidade geradora e também como foi explicado pelo representante da Itiquira nessa sustentação oral o alagamento ele foi decorrente do rompimento dos parafusos da escotilha de inspeção dessa turbina da unidade geradora ocorrido durante as tentativas do gerador de tirar areia dos circuitos hidráulicos por meio da operação forçada da unidade geradora então eu não vejo como caracterizar o evento como fortuito ou de força maior quanto ao enquadramento da infração concordo com o posicionamento da AGR e da SFG que apontam o descumprimento do inciso quarto da subcláusula primeira do contrato da cláusula quinta do contrato de concessão e o enquadramento no inciso 16 do artigo sexto da resolução 63 acho que a referida obrigação contratual ela consiste em manter permanentemente as instalações do aproveitamento hidrelétrico em perfeitas condições de funcionamento os fatos aqui trazidos eles evidenciam que as instalações dos equipamentos foram mantidos ou operados de forma inadequada o que levou a esse alagamento da casa de força portanto teve um descumprimento contratual eu não concordo com a alegação da etiquira de que o enquadramento no inciso 16 do artigo sexto da 63 exigiria o descumprimento de forma permanente das condições contratuais não me parece que é razoável que a aplicação de um tipo infracional dependa do descumprimento permanente de obrigação legal regulamentar ou contratual acho que o raciocínio aqui é inverso o que deve ser permanente nos termos contratuais é a manutenção dos equipamentos e instalações em perfeitas condições de funcionamento acho que para concluir aqui as minhas manifestações eu destaco que a gente está se tratando de um bem público que é operado por uma concessionária que tem a posse mas não tem a propriedade dessas instalações operação inadequada da usina afeta tanto a segurança das instalações quanto o que se encontra a jusante do barramento então o alagamento numa casa de força de uma usina é sim um evento grave de modo que alterar esse enquadramento reduzir uma pena como foi requerido aqui seria dar um peso inadequado e desproporcional a conduta que por sorte não provocou maiores estragos eu acho que assim a gente só pesa que as circunstâncias do caso concreto então eu não vejo razão para reformar a dosimetria aplicada ou para reduzir valor de multa uma vez que essa pena se encontra dentro dos limites legais e regulamentares acho que feito esses esclarecimentos eu vou passar aqui então direto ao dispositivo de voto diante do exposto que consta o processo 48.500 0025 04 2019 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela etiquira energética em face ao alto de infração número 7 da Ager lavrado pela agência estadual de regulação de serviços públicos delegados do Mato Grosso mantendo a penalidade de multa aplicada em sede de juízo de reconsideração no valor de 1 milhão 402 mil 412 reais e 43 centavos é o voto em discussão queria fazer perdão opa pois não doutor El por favor eu queria fazer uma observação obrigado diretor Sandoval bom a primeira coisa é que a condição básica para construir e operar o museu é conhecer as características do Rio só é fundamental então eu quero me pegar aqui a duas observações que fez o Roberto na sua sustentação a primeira é aquela que foi também ressaltada pelo procurador Eduardo e pela diretora Elisa eu vou repetir aqui as palavras dele o Rio Itiquira ele fez uma pergunta se nós diretores conhecemos o Rio Itiquira eu particularmente não conheço mas eu vou me pegar aquilo que ele disse o Rio Itiquira carreia uma quantidade absurda de areia bom só essa frase já me traz a percepção de que quem conhece o Rio Itiquira e construiu uma usina nesse rio e opera essa usina deveria levar em consideração essa característica para bem operar para bem construir e bem operar a usina então esse é um fato e o segundo é que a frase também do Roberto que coloca que a usina ficou parada e só houve dano para o agente eu penso diferente houve dano sim houve prejuízo para o sistema porque uma usina que ficou parada eu acho que mais de 30 dias pelo que eu pude depender é que não gerou energia portanto ficou o sistema sem a energia esperada daquela usina e concordo com o que a diretora Elisa coloca em relação à permanência quer dizer o permanente em que pese a ver a interpretação do procurador Eduardo e é possível interpretar como ele coloca mas neste caso me parece que a permanência aqui é a manutenção dos equipamentos disponíveis permanentemente para a prestação do serviço de geração então eu concordo plenamente com o que disse com o que colocou a diretora Elisa no seu voto e já também antecipando aqui o meu voto concordante com a diretora relatora doutor Elvio a minha observação também ela ela vai ao encontro das ponderações feitas feitas pelo doutor Elvio veja o Rio Itiquira como foi bem colocado ele é o ativo juntamente com a usina que o empreendedor deve bem cuidar e bem zelar ora os diretores da agência de fato não conhecem o Rio Itiquira poderíamos até conhecer mas por outras razões não com intuito e com objetivo de fazer alguma inferência sobre a operação e manutenção da usina uma vez quem tem essa prerrogativa definida nos atos de outorga é o empreendedor de fato considerar o desligamento de uma usina o inundamento de uma usina e por conseguinte desligamento por 42 dias ou por qualquer período que seja na realidade a inundação da usina e a sua paralisação por 42 dias não pode ser considerado um evento um evento de baixa gravidade então também não há como concordar com essa premissa e por fim que eu acho que é o ponto que de alguma forma tem alguma controvérsia com a visão do procurador que eu respeito claro muito bem muito bem fundamentado as suas ponderações é no sentido de que a prestação de serviço ela de fato tem que ser permanente então nesse caso específico deveria o agente ter identificado o risco desses bancos de areia atrapalhar ou inviabilizar a operação da usina então por todas as análises que fazemos a concordância ela é plena com o encaminhamento trazido pela diretora Elisa em votação eu acompanho o voto da relatora eu também acompanho a voto da relatora e proclamo o resultado e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores presentes decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Itiquira Energética S.A. em face do auto de infração 7 de 2017 da Ager lavrado pela agência estadual de regulação de serviços públicos delegados do estado do Mato Grosso mantendo assim a penalidade de multa aplicada em sede de juízo de reconsideração no valor de 1 milhão 402 mil reais 1 milhão 402 mil 412 reais e 43 centavos em valores históricos senhor secretário por favor solicito o próximo item último item da pauta número 22 processos 48500 3687 2017 87 48500 0021 75 2019 65 recurso administrativo interposto pela interale administração e participações S.A. em face dos despachos número 1366 2019 e 1367 2019 emitidos pela superintendência de concessões e autorizações de geração SCG que respectivamente concedeu o registro de intenção de outorga DRI-PCH para que a empresa múltipla participações limitada desenvolvesse os estudos de projeto básico da pequena central hidrelétrica PCH Rio Grandina no município de Nova Friburgo estado Rio de Janeiro e negou o referido registro para que a recorrente desenvolvesse o projeto básico da PCH Rio Grandina a diretora relator Elisa Bastosilva e a dois pedidos de sustentação oral Bom considerando que o secretário geral acabou de falar do assunto que se trata o processo e que constava e que constava em bloco desde a última quinta-feira vou fazer a dispensa da leitura do relatório e solicitar a secretaria geral que apresente sustentação oral a primeira sustentação oral será feita pelo senhor Bruno Guimarães Bianchi representante da Interare Administração e Participações S.A. e senhoras e senhores diretores e senhoras diretores da Agência Nacional de Energia Aléssica bom dia a todos meu nome é Bruno Bianchi sou advogado da empresa Interare Administração e Participações recorrente desse processo administrativo que trata da concessão do DRI e PCH que foi conferido à empresa múltipla em uma empresa Interare tratando bastante objetivamente da questão a Interare fez o requerimento do DRI e PCH referente a PCH recorrente tendo selecionado como forma de aporte da garantia exigida pela regulamentação específica o aporte da garantia financeira através da empresa D3 que é convenhada que é de acordo com a regulamentação específica deve seguir as regulamentações e as orientações da ANEEL para a realização e prestação de serviços relacionados ao aporte das garantias financeiras pois bem acontece que no dia 2 de abril de 2019 de acordo com a própria regulamentação da ANEEL ou seja do Manual de Serviços de Gestão de Garantias Financeiras de Empreendimentos ou Estudos a B3 tinha um prazo de 10 dias úteis para a validação da garantia apresentada pela Interare conta do processo e isso está documentado o processo que a Interare apresentou todas as garantias e as comprovações exigidas então a partir do dia 3 de abril tinha o prazo de 10 dias úteis para a validação ou seja esse prazo se encerraria em 16 de abril de 2019 acontece que a B3 por motivos que não são imputáveis à Interare atrasou nas suas diligências internas de forma que apenas informou a ANEEL a aprovação da garantia financeira no dia 3 de maio de 2019 com um atraso muito grande superior a no mínimo duas semanas como a gente vê novamente eu relevo que caso a B3 tivesse concedido tivesse respeitado o prazo concedido pela própria ANEEL para análise da garantia a garantia teria sido validada e consequentemente informada a ANEEL no dia 16 de abril de 2019 era essa data de vídeo qual que é a questão que surge aqui o problema é que no dia 25 de abril de 2019 a empresa múltipla participações apresentou requerimento de DRI e TCH referente a TCH Rio Grandina na qual apresentou e optando de acordo com o seu bel prazer por outra forma de garantia financeira apresentou os documentos exigidos inclusive a questão relativa ao aporte da garantia feita da garantia financeira que foi feita qual que é a grande questão que surge aqui a ANEEL entendeu que pelo fato de a múltipla ter apresentado esse requerimento e ter feito essa escolha da garantia financeira de uma forma diversa ela cumpriu todos os requisitos para concessão do DRI e TCH à empresa ocorre que na nossa visão essa concessão do DRI e TCH é absolutamente atípica e acaba por penalizar a empresa inteirada por conta de um atraso que não foi ocasionado por ela mas sim foi ocasionado pela B3 enquanto empresa conveniada da ANEEL para análise das questões relativas à garantia financeira apresentada então ao se conceder o DRI e TCH à empresa múltipla e se negar à empresa a interalho é evidente aqui que a ANEEL está impondo um prejuízo por conta do atraso ocasionado pela B3 e não pela interalho a interalho basicamente a empresa interalho está sofrendo as consequências do atraso que não foi ocasionado por ela naturalmente que considerando o manual de gestão e regulamentação dos serviços de aporte de garantia e principalmente os prazos aí dentro previstos a interalho havia uma expectativa uma legítima expectativa de que a questão fosse analisada e principalmente fosse aprovada como foi em atraso até a dada limite de 16 de abril ou seja esse lapso temporal demonstra que se a B3 tivesse seguido a linha do que se propôs a linha do que se se comprometeu junto a NEL quem seria a detentora do RIPCH seria a empresa interalho e não a múltipla porque naturalmente a empresa interalho conseguiria comprovar antes com quase uma semana de antecedência mais uma semana de antecedência a obtenção de todas as validações inclusive com relação a garantia doutora então nós entendemos que a decisão da SCG nesse aspecto ela é ilegal justamente por violar o princípio da segurança jurídica na questão na medida em que deixou de observar a devida razoabilidade e a proporcionalidade na questão sobretudo por conta que o atraso previsto não se deu por motivo imputável a interar mas sim por motivo imputável ao B3 enquanto empresa regulamentada então nós entendemos aqui que essa questão viola totalmente o princípio da razoabilidade da proporcionalidade traz um cenário de absoluta insegurança jurídica na questão porque sequer a B3 não serve aos prazos da ANEL e não há qualquer problema com relação a isso mas sim apenas a empresa inteirada requerente apresenta e sofre as penalidades os prejuízos vamos focar dessa forma desse atraso decorrente e esse é o motivo pelo qual nós entendemos que o recurso deve ser provido e por todos esses fundamentos respeitosamente nós aqui pedimos que o recurso seja provido a despeito do voto da relatora ter sido no sentido da manutenção da decisão exalada pela SCG nós entendemos que aqui há uma clara violação ao princípio da proporcionalidade da segurança jurídica sendo medida que se impõe justamente o provimento do recurso interno eu agradeço a todos um bom dia a segunda ostentação oral será feita pelo senhor Cláudio Mesquita representante da múltipla participações bom dia doutora Elisa bom dia diretores doutor procurador geral senhor secretário senhoras e senhores que nos assistem virtualmente meu nome é Cláudio Mesquita e em sociedade com a senhora Vera Paranhos representamos a empresa múltipla participações no presente caso doutora Elisa muito obrigado pelo voto que está disponível desde quinta-feira e foi muito bem fundamentado o caso é de uma disputa sobre o DRI da PCH Rio Grande localizada no estado do Rio de Janeiro essa sustentação oral tem como objetivo contrapor a interagem uma possível sustentação oral proposta pelos advogados da empresa a múltipla cumpriu rigorosamente os ditames da resolução normativa 673-2015 atual 875-2020 e foi a primeira empresa a entregar a documentação completa de solicitação do DRI da PCH Rio Grande A SCG concedeu o DRI da mencionada PCH para a empresa múltipla que por meio do despacho de 1366-2019 e indeferiu o pedido da interagem pelo despacho de 1367-2019 a interagem impetrou o recurso administrativo novamente a SCG analisou o processo e decidiu pelo improvimento do recurso da interagem por meio da nota técnica número 563-2020 encaminhando os autos dos processos para a deliberação da diretoria da ANEL a diretora doutora Elisa garantindo robustez ao processo solicitou o parecer da procuradoria que se manifestou por meio do parecer número 373-2020 que negou o provimento ao recurso impetrado pela interagem como se pode observar apresenta o mapa de Santa Catarina onde há múltipla e associados desenvolveram estudos de inventários hidrelétricos estudos de viabilidade técnica projetos básicos aprovados pela ANEL e implantaram diversas usinas e agora a empresa segue para o sudeste como se pode verificar no mapa são diversos empreendimentos hidrelétricos desde o HS até CGH para finalizar agradeço mais uma vez a oportunidade de participação na reunião da diretoria da ANEL parabéns aos diretores pelos duros trabalhos desenvolvidos em 2020 um ano difícil desejo sucesso ao novo diretor doutora Helga muito obrigado solicito manifestação da procuradoria bom senhores diretores já está bem delimitado o quadro fático desse processo e por meio do parecer 3333 de 2020 basicamente o que a procuradora destacou é que nos termos da resolução 673 a preferência para a concessão do DRI é para quem apresenta a documentação completa no caso a requerente a recorrente Interali ela fez o requerimento do DRI anteriormente à empresa múltipla ocorre como a gente já viu aqui pelas ostentações a documentação referente a garantia de fiel cumprimento ela só foi validada após a múltipla ter apresentado seu requerimento e a múltipla já apresentou o requerimento com a documentação completa com a garantia já digamos assim validada então na interpretação da 673 a procuradora entendeu que quem apresentou primeiro a documentação completa foi a empresa múltipla e não a empresa Interali por isso que recomendou o não provimento do recurso agradeço a manifestação do procurador Eduardo Ramalho bom aqui no processo em tela temos dois proponentes que disputavam o DRI da PCH Rio Grandina como foi bem pontuado aqui nas duas sustentações orais que ela é localizada lá em Nova Friburgo a Interali ela protocolou o primeiro pedido no dia 12 de abril de 2019 mas com a documentação incompleta sem e sem apresentação da garantia financeira e no dia 26 de abril a múltipla também entrou com o pedido só que com a documentação completa inclusive com a garantia financeira e a Interali veio a complementar essa documentação apenas no dia 3 de maio de 2019 então a SCG ela observou estritamente o regulamento que prevê a apresentação da documentação completa para que o pedido faça jus avaliação então nesse sentido como eu destaco no voto e como também atesta o parecer da procuradoria o pedido incompleto da Interali não fazia jus avaliação no dia do protocolo porque estava incompleto e por isso deveria ser arquivado até a complementação dos documentos no recurso da Interali a Interali ela alega que o atraso na B3 da B3 nessa emissão de garantia prejudicou a empresa né e na interpretação do agente esse atraso geraria uma responsabilidade solidária da ANEL esse argumento ele também foi enfrentado e afastado no parecer da procuradoria que deixa claro que a responsabilidade do empreendedor deixa claro a responsabilidade desse empreendedor pela apresentação da garantia e de todos os documentos nesse sentido eu considero que é legítimo o DRI seja que o DRI da múltipla seja mantido então feito esses comentários passo ao dispositivo de voto considerando que consta nos processos 48.500.0036.87 de 2017 e 48.500.0021.75 de 2019 voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela interalha administração e participações S.A. em face dos despachos 1.366 e 1.367 emitidos pela SCG para numérito negar-lhe provimento e solicitar instrução de processo específico com ampla defesa e contraditório para apurar a informação sobre o desenvolvimento da CGH Bengala no mesmo trecho do Rio definido para a implantação da PCH Rio Grandina prevista na participação de quedas aprovada no inventário do Rio Grande objeto do despacho 481 de 14 de abril 2005 em violação ao disposto no artigo 8º da lei 9074 de 1995 é o voto em discussão diretor Sandoval gostaria de fazer uma observação em relação a esse caso eu penso que um dos grandes avanços que uma das grandes contribuições que a ANEL deu para a implantação de pequenas centrais hidrelétricas foi a edição da resolução 673 em 2015 que hoje tem um outro número e a evolução e ela realmente conseguiu resolver em grande parte as dificuldades que a ANEL enfrentava até então para a implantação ou para a outorga de empreendimentos desse porte foi no sentido de nós darmos mais responsabilidade inclusive mais responsabilidade para os empreendedores e dentre essas responsabilidades está a apresentação completa de toda a documentação então o primeiro empreendedor que consegue toda a documentação completa de um empreendimento de um projeto é aquele que terá o direito a receber a outorga então esse é o ponto nós estamos aqui diante de um caso típico alguém teve a capacidade de conseguir toda a documentação para o seu projeto então parece tão simples quanto isso essa é a regra um empreendedor conseguiu essa documentação por uma situação que faz parte dessa responsabilidade um empreendedor não conseguiu inclusive uma situação em que é uma garantia que poderia ser obtida de outras formas então eu entendo que não há o que não há dúvida em relação a como resolver essa situação e a diretora Elisa apontou muito bem a solução também antecipo aqui que voto com a diretora Elisa muito obrigado doutor Elvio eu também gostaria apenas de fazer uma fazer coro a manifestação do doutor Elvio nós tínhamos um grande problema antes de 2015 nós tínhamos um problema muito complicado sob o ponto de vista da própria gestão da ANEL nesses processos relacionados a aprovação de projetos de PCHs a ANEL sofria bastante com uma com a sua própria imagem de eficiência porque eram diversos projetos paralisados na ANEL exatamente porque a ANEL fazia fazia uma gestão desvirtuada do seu papel de regulador ou seja a ANEL não tem no seu papel princípio a aprovação de projetos de engenharia e a diretoria da ANEL de forma muito sábia conseguiu mudar o locus de responsabilidade atribuindo esse locus para os empreendedores então a ANEL me recordo bastante porque trabalhei na assessoria do diretor Reive um dos grandes precursores de toda essa discussão no âmbito da agência que depois de amadurecida a ideia ela foi muito bem conduzida pelo doutor Elvio quando superintendente da SCG na realidade houve uma reestruturação administrativa da ANEL e o doutor Elvio passou a acumular como superintendente as atividades e de fato hoje esse problema não é mais um problema generalizado como tínhamos no passado então foi muito bem foi muito bom muito bem pontuado doutor Elvio esse processo muito bem contextualizado eu também já antecipo a minha concordância com o voto da doutora Elisa e nesse sentido submeto o processo para julgamento do colegiado eu acompanho o voto da diretora relatora eu também acompanho o voto da diretora Elisa e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade dos diretores presentes conhecer o recurso administrativo interposto pela Interale Administração e Participações S.A. em face dos despachos 1.366 de 2019 e 1.367 também de 2019 emitidos pela superintendência de concessões e autorizações de geração SCG para no mérito negar-lhe provimento também decidiu a diretoria solicitar instrução de processo específico com ampla defesa e contraditório para apurar a informação sobre o desenvolvimento da CGH Bengala no mesmo trecho do Rio definido para a implantação da PCH Rio Grandina prevista na partição de quedas aprovada no inventário do Rio Grande objeto do despacho 481 de 14 de abril de 2005 em violação ao disposto no artigo 8º da lei 9.074 de 1995 senhores diretores considerando que este é o último processo de nossa pauta declaro encerrada a 43ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL desejando desde já uma boa semana a todos e é isto muito obrigado inacept o o o o a O que é isso?